Então, formalmente, né, boa noite para todo mundo aí, satisfação esse segundo dia aí do minicurso, vocês estarem aí de novo. Hoje eu fui despejado aqui para o quarto dos meninos, saí lá daquele cenário dos meus livros, espero que a transmissão seja boa, que o áudio esteja bom também, qualquer coisa vocês avisam pelo chat, tá? Tá? Então, ontem, o professor Edilson fez um histórico da crítica literária, né, vindo desde os primórdios lá, citando vários autores, tudo isso pode ser disponibilizado para vocês, se houver interesse, né, esses slides todos, embora esse percurso todo seja o percurso da nossa vida espiritual, né, quem pretende entrar nessa área, ou já está nessa área, deve saber disso, né, é uma busca constante que só termina no último dia da nossa vida, ou seja, não termina, né, o Borges, Jorge Lisborges, que será bastante citado hoje, sempre dizia, né, quem tem uma biblioteca se ressente porque não consegue ler os próprios livros lá da biblioteca, né, então o Edilson tem certeza que nunca leu todos os livros que ele tem ali, isso é bom e é ruim, né, é bom porque a gente tem um trabalho delicioso até o resto da vida, e é ruim porque pode ser desesperador para alguns, né, eu sempre vejo o lado bom, que é, assim, até o último dia da minha vida eu terei boas coisas para ler, justamente porque a crítica literária ajuda, né, a fazer esse filtro, como o professor Edilson disse ontem muito bem, numa conta rápida não dá para ler muita coisa numa vida média aí de 75, 80 anos, que é a nossa média, né, levando isso em consideração a gente tem que escolher bem, e se a gente for escolher bem a gente leva em consideração a opinião de pessoas que nós presumimos que são um pouco mais espertas do que nós, tá, se a gente tem essa humildade de considerar, né, que há pessoas que fizeram juízos interessantes a respeito de algumas obras, né, você deve levar em consideração a opinião dessas pessoas. Por outro lado, não precisa se fechar completamente aquelas obras que ainda não têm pareceres críticos, né, os contemporâneos, por exemplo, não há necessidade disso. Por outro lado, há de se fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, porque você pode tranquilamente passar a vida inteira lendo coisas ruins, né, e aí você desperdiçou a sua vida intelectual nesse sentido, o que para nós, no curso de letras, é especialmente problemático, né, então, uma vez que nós temos um trabalho de oferecer esse, digamos assim, essa sanidade intelectual também, né, no que nos diz respeito aqui com relação às obras. Então, esse percurso da crítica literária feito ontem, ele deve ser preenchido efetivamente pelas leituras, né, de vocês, e as nossas também, né, releituras, ou, para preparar essas falas, eu fui relendo as coisas, né, o Carpô, Antônio Cândido, e, desculpa o barulho, tá, pessoal, pegou, acho que ali atrás um pouquinho, e é sempre bom, né, revisitar esses textos, para o ensino de literatura, que é onde nós vamos focar um pouquinho hoje mais, a crítica literária cumpre um valor imprescindível, na nossa preparação das aulas, especialmente, você levar em consideração, vou tratar lá de Bandeira, de Drummond, você levar em consideração o que os bons críticos disseram a respeito de autores como esses, é um primeiro passo para uma boa aula, né, isso não significa que você deva ser subserviente, né, baixar a cabeça para os juízos críticos, mas que você os deve levar em consideração, os deve, é uma vez que esses sujeitos, né, essa crítica também é canônica, né, os críticos também se tornam canonizados, os melhores, né, efetivamente, e aí há críticos menores que também têm o seu valor, ou terão o seu valor futuramente, né, então, e daí ontem, eu já passo a palavra para você, tá, Edenilson, mas só para fazer esse arremate de ontem, né, ontem daí eu comecei a explanar a respeito de três críticos literários, né, e falei brevemente a respeito do Antônio Cândido, e parei ali, porque já estávamos adiantados na hora, ficou para hoje, então, comentar a respeito de dois críticos, e daí, na sequência, é o plano para hoje, eu e o professor Edenilson faremos aqui a análise de alguns poemas e também de uma narrativa curta a título de exemplo, né, aglutinando tudo isso que nós vimos, crítica literária, a ideia de cânone, teoria literária também, e um pouco de ensino de literatura, uma vez que essa é a parte prática, né. Edenilson? Você não quer continuar os críticos de ontem, Diego? Tudo bem? Eu só queria saber, eu tinha passado, às vezes, se você quiser, sei lá, fazer uma apresentaçãozinha do segundo dia, sei lá, mas... Só dar boas-vindas, né, a todos que estão aqui novamente conosco, né, todos que retornaram para a nossa última aula, e a ideia hoje é fazer algo mais prático, né, com o professor Diego, a gente preparou alguns textos aqui para serem analisados, né, o professor Diego vai tratar o que faltou ele tratar ontem, que é a parte da crítica literária referente ao Bakhtin e ao Otto Maria Karpow, que são dois críticos fundamentais, né, para a literatura, no contexto aqui nacional e internacional também. Falarei do cânone rapidamente, para daí a gente poder partir para a análise de textos literários, né. Agora o professor Diego vai falar desses dois críticos que ficaram para hoje. Tá aparecendo certinho aí, Danilson? Tá sim, tá, perfeito. Beleza. Só esclarecer, eu não vou falar de novo do Cândido, tá, pessoal, só voltei para essa tela inicial para a gente ter uma referência aqui, né, dessa primeira parte da nossa fala aqui. Só esclarecer que Cândido, de fato, não tem acento, tá, pessoal, não é uma falha minha. Antônio e Cândido nunca vêm acentuados, não me pergunte por quê. Eu comentei, então, ontem, né, e só vou repassar esses dois slides aqui, só a título de efeitos e anima, né, comentei aqui a respeito da formação do Antônio Cândido, do seu livro mais fundamental, que é a formação da literatura brasileira. Todas essas recomendações aqui são absolutamente importantes numa preparação de aula de vocês. Se não fazem, né, recomendo que façam. Aqueles que ainda não estão na altura profissional, levem esse conselho em consideração, facilita demais as nossas vidas, tanto o percurso crítico, quanto também as histórias da literatura, né, levar em consideração o que o Alfredo Bose diz, o que o Massaú de Moisés diz, e assim por diante, né. Nós temos várias histórias da literatura brasileira muito boas. Os célebres ensaios, aqui já comentei, ontem, né, e aqui, dois trechos, né, do ensaio que eu selecionei de cortiço a cortiço do Antônio Cândido. Fica aqui a minha recomendação de novo, né, que vocês façam a leitura desse ensaio só percebendo, ah, professor, mas eu não li o cortiço ainda, né. Leia só o ensaio para vocês perceberem o modo que ele aborda o texto literário, vocês vão perceber que é exatamente aquilo que eu comentei ontem, né. Ele tem uma preocupação, por um lado, de formar e informar ao mesmo tempo o seu leitor, por outro lado, ele olha para o texto e olha para o contexto, ou seja, ele leva em consideração aspectos estruturais e também aspectos contextuais, né, sociológicos, de forma muito equilibrada, esse é o Antônio Cândido, o nosso maior, né. Na sequência, eu falo aqui do Otto Maria Carpó, esse é um crítico que eu tenho, assim, no coração, é, de fato, assim, sou suspeito, por exemplo, porque eu, de fato, gosto muito dele, né. Não à toa, selecionei aqui para comentar com vocês a respeito dele, não comentei nada ontem, né. Então, esse é o conteúdo novo de hoje. Ele tem dois nomes, né, porque Otto Carpfen era o nome de batismo, digamos assim, né, ele era de origem judaica e ele vem para o Brasil, como está dito aqui, né, fugido lá com a ascensão do nazismo em 1939. E ele vem, curiosamente, pessoal, ele vem para o interior do Paraná mesmo, se eu não me engano, Cândido de Abreu, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, porque é um nome composto e tem C no começo. Provavelmente Cândido de Abreu, ou Coronel, alguma coisa, não lembro agora. Enfim, e ele ficou ali durante alguns meses, até que ele entrou em contato com alguns intelectuais católicos do Rio de Janeiro, especialmente um crítico literário chamado Álvaro Lins, que aí, o Alceu Amoroso Lima também, que foram abrindo as portas da intelectualidade brasileira, que se concentrava no Rio de Janeiro naquele momento, e o Otto Maria Carpó, então, foi descoberto, o gênio que ele é. Lá na Áustria, ele já era, já tinha doutorado, era um sujeito que teve que começar do zero aqui no Brasil, uma inteligência, de fato, acima do comum. O Antônio Cândido, ele faz, deixa eu ligar aqui, no livro de ensaios reunidos, olha o comentário que o Antônio Cândido, o Antônio Cândido faz a respeito do Carpó, eu vou ler aqui. Além de ser um homem apaixonado, voluntarioso e combativo, Carpó era desses casos raros de capacidade universal, pois lia e aprendia muitas vezes mais do que os outros. Aí ele diz em outro momento aqui, ele poderia ser o que ele quisesse, pela capacidade intelectual que ele tinha. O Antônio Cândido dizendo isso a respeito do Carpó. De fato, é essa a impressão que a gente tem, porque em um ano, ele já dominava o português de um modo que nós temos muito para trabalho, para dominar, para dizer assim, para não dizer que a gente não consegue chegar no estilo do Carpó. Eu sei que é um, parece exagero, mas experimentem ler o Carpó e me digam depois se o estilo do sujeito não é maravilhoso. Ele aprende em um ano, então, tanto a falar quanto a escrever, em língua portuguesa, e em 1942, ou seja, três anos depois, ele já publica um livro de ensaios que se chama Cinza do Purgatório, e que está coligido em dois volumes chamados Ensaios Reunidos, aqui no Brasil, pela editora Top Books. Os ensaios, de fato, são geniais. Na abordagem do Carpó, ontem o professor Edenilson falou a respeito do homem do Renascimento, dá a impressão que o Carpó tem esse perfil, porque a abertura do Carpó, de fato, abrange todas as áreas do conhecimento. Ele tinha uma formação lá na Áustria, que não era das humanas, mas ele foi se encaminhando para esse terreno da literatura e da filosofia, justamente porque a abertura dele era uma abertura, digamos assim, humanista. Talvez aqui no Brasil ele tenha sido o último crítico literário de perfil humanista. E quando a gente fala de um perfil humanista, é justamente aquele sujeito que domina, por exemplo, os textos religiosos dos grandes povos, a mitologia grega, greco-romana. Esse perfil humanista, de fato, a gente não encontra mais na crítica literária e talvez o grande, o último grande nome que tenha passado aqui pelo Brasil tenha sido o Carpó. Então, esses ensaios aqui, todos, eles cumprem uma função importantíssima, sempre, sempre eu recorro ao Carpó quando eu não tenho certeza de como que eu entro numa determinada obra. Primeiro eu leio a obra efetivamente e quando eu vou organizar uma aula eu sempre dou uma olhada no parecer do Carpó e fica a recomendação. Ah, e a história da literatura ocidental sem comentários, o Drummond disse que a história da literatura ocidental a cada página contém um doutorado. Aí, de fato, ele tem toda a razão. em cada página você encontra ali embrionariamente um doutoradozinho ali. Então, quem está sem ideias pega a história da literatura ocidental e abra a esmo. Tem lá trabalhos e trabalhos à espera de desenvolvimento. Por sinal, quem é aluno da... Desculpa, professor Diego. Com vontade. Quem é aluno da UEPG pode encontrar todos os volumes da história da literatura ocidental ali na biblioteca da UEPG. É bem velhinho, é daquelas edições cruzeiro, mas tem tudo ali. E tem em PDF também para vocês baixarem, que é bem mais fácil de consultar e tal, dar um CTRL-F ali e pesquisa, né? Como o professor Diego falou, é quase que indispensável. Tem que conhecer. Desculpa aí, professor Diego, pode continuar. Imagina, sempre bem-vinda a tua entrada aí, fique sempre à vontade. Eu vou para o último tópico aqui direto. Segundo o Castro Rocha, já citei ontem, João César de Castro Rocha, professor lá da UERJ, seria interessante pensar em um espécie de ponte entre o rodapé e a cátedra, entre intuição crítica e rigor acadêmico. explicar aqui, né, rodapé, o professor Edenilson, acho que comentou ontem rapidamente, eram aqueles textos de crítica literária que apareciam no rodapé do jornal impresso, e a cátedra se identifica aqui com a crítica literária produzida na universidade. O Carpó, ele sempre faz esse aponte mesmo, entre a crítica acadêmica, grandes bibliografias, o sujeito lia, ele conhecia mais ideias de idiomas de modo fluente, né, então ele lia tudo que saía na hora, é impressionante o modo como ele era atualizadíssimo nos grandes idiomas, ele lia tudo, não sei como ele fazia para conseguir esses livros, certamente, né, investia muito nisso, mas, de fato, ele fazia essa ponte aqui. Então, uma erudição humanista e atualização acadêmica constante. O Carpó, segundo consta, ele era gago, o que fazia com que ele fosse também muito tímido, né, e isso tem relatos em vários momentos aqui, mas, na parte escrita, o sujeito era exuberante. Daí, eu separei um trecho, pessoal, de dois ensaios do Carpó, dois ensaios que eu acho, assim, dois dos prediletos meus, né, e olha que é difícil escolher. Ele tem um sobre o Homero, lá também, que eu fiquei, o Sol de Homero, que eu fiquei na dúvida, mas esse aqui, todos esses ensaios, se vocês digitarem o título no YouTube, no Google, vocês encontrarão. Esse aqui é o primeiro, a primeira menção a respeito do Kafka no Brasil foi feita pelo Otto Maria Carpó, né, e num ensaio posterior, 20 anos depois, ele vai fazer referência a isso, né, ele vai dizer, olha, a primeira vez que alguém falou em Kafka no Brasil fui eu, nesse ensaio, Franz Kafka e o Mundo Invisível. e ele, eu separei esse... Estão me ouvindo, pessoal? Será que é só a internet do professor Diego que deu problema? Alguém aí diz que está me ouvindo, só manda um salve ali, faz favor, no chat. Renato, está me ouvindo? Então, acho que os outros estão me ouvindo também. Deixa eu conversar com o professor Diego aqui pelo WhatsApp. Professor Diego, acho que travou a sua internet aí. Da Márcia também, a Márcia saiu da reunião. Ah, gente, eu vou continuar então enquanto o professor Diego arruma a internet dele. Olha, ele nem recebeu a minha mensagem no WhatsApp. Talvez tenha sido queda de energia, alguma coisa assim. Pessoal, enquanto o professor Diego, então, ajeita lá as coisas, está uma pessoa querendo entrar. Da aula passada, eu acabei não falando aqui de um conjunto de críticos bastante importante, que é levantado pela Lena Perroni Moisés, aquela crítica que eu falei para vocês, crítica literária, ela faz um levantamento dos críticos que além de críticos eram escritores também, grandes escritores. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Só um instantinho. esta lista aqui. Está aparecendo para vocês? Dá um positivo aí, Renato, faz favor, se está aparecendo. Tá, beleza, obrigado. pessoal, isso aqui vai naquilo que o professor Diego estava falando. Ele estava falando de um crítico ali do século XX, o Otto Maria Carpó, que era esse humanista. Esses críticos da lista aqui, além de críticos, são humanistas e também são escritores, grandes escritores da literatura do século XX. Quem é da literatura inglesa aí, de letras em inglês, provavelmente ouviu ou vai ouvir falar de T.S. Eliot e de Ezra Pound, dois dos grandes escritores da língua inglesa do século XX. Além de escritores e de contribuir para a literatura do século XX, eles contribuíram também para a crítica literária. Boa noite, Jonas. Temos o Jorge Luiz Borges, também grande escritor argentino, quem é da literatura, quem é de letras espanhol deve ter ouvido falar já de Jorge Luiz Borges, argentino, e Otávio Paz, mexicano. Temos o Ítalo Calvino, também grande escritor, italiano, nasceu em Cuba, mas a educação dele foi toda feita na Itália. E o Haroldo de Campos, escritor e crítico brasileiro também. Esses escritores, pessoal, chegaram a alguns critérios ontem nós falamos muito de crítica literária e falamos de critérios para se estabelecer o que é uma boa obra literária. E a Leila Perrone Moisés, por meio daquele livro dela chamado Altas Literaturas, que ela faz o estudo do cânone, ela chegou a uma lista de autores, escritores e críticos ao mesmo tempo, e foi atrás do que esses autores consideravam critérios para se eleger uma boa obra literária. E ela chegou a esses critérios aqui, estudando a obra desses autores. Uma boa obra, uma grande obra, ela tem novidade, ela tem universalidade no sentido de que ela não fica restrita a uma cultura só. não confundam isso com aquela coisa de se falar sobre o mundo inteiro. Tem uma frase muito famosa, que acho que é do Tolstói, que você pode falar do mundo apenas abordando a tua aldeia. Abordando o que acontece dentro da tua aldeia, você está falando do que acontece no mundo inteiro, graças a essa universalidade do ser humano. O ser humano é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Então, isso é a universalidade. Essa capacidade de ser universal na tua escrita. Impessoalidade. Isso daqui é muito interessante, gente. Se vocês compararem com o que era feito no romantismo, você não tinha impessoalidade. Você tinha o poeta se colocando ali o tempo inteiro. O eu do poeta ali o tempo inteiro. O que seria essa impessoalidade que esses escritores do século XX buscavam? Desprezo pela expressão do eu psicológico do autor e pelo sentimentalismo. Qual seria o exemplo máximo dessa impessoalidade? Fernando Pessoa. Todo mundo aqui, eu creio que já ouviu falar do Fernando Pessoa ou já estudou o Fernando Pessoa e conhece os heterônimos. Isso seria a impessoalidade. O Fernando Pessoa anula a própria personalidade e se multiplica em vários outros eus. Certo? Esse seria o exemplo máximo da impessoalidade. Utilidade. o que seria a utilidade? Manter a linguagem em boa forma era uma das utilidades da literatura segundo o T.S. Eliot. Transmissão de valores morais e civilizacionais era uma das utilidades da literatura segundo o Ezra Pound. Ampliar a percepção do mundo era uma das utilidades da literatura segundo o Ítalo Calvino. Então todos esses autores viam uma utilidade na literatura e vocês sabem disso a literatura não necessariamente precisa ter utilidade. Ah, o professor Diego voltou? Voltei agora. Eu só vou concluir rapidinho essa parte aqui e daí eu já falava novamente. São dois slides aqui rapidinhos. Quais seriam os outros critérios, pessoal? Em transitividade, a literatura como um fim em si mesma. Ah, eu esqueci de comentar isso daqui até o final. Essa questão da utilidade. A literatura não necessariamente precisa ter uma utilidade. Todos sabemos disso. A arte não tem que ter uma utilidade. Mesmo que não precise ter uma utilidade, ainda assim nós conseguimos encontrar utilidade na arte. Seja nos divertir, seja nos inspirar, seja nos mostrar experiências de vida que a gente não teria possibilidade de viver por nós mesmos. Nós podemos ter essa experiência de vida lendo sobre outras vidas, vidas ficcionais que ainda assim fazem sentido e soam como verdades para nós. Fragmentação. O que é essa fragmentação? É uma característica típica do modernismo. Isso acontece muito em James Joyce. Completude, a obra como um universo em si. Visualidade e sonoridade é que diz respeito mais às questões formais. Na minha fala a respeito de uma análise que eu vou fazer hoje de poemas, eu vou falar também disso daí. Intensidade, que é a mensagem poética sendo transmitida por meio da surpresa, do estranhamento e do humor. Hoje o texto que o professor Diego vai ler com você, ou pelo menos um dos textos que o professor Diego vai ler com vocês, um texto do Kafka, trata justamente disso, a surpresa e o estranhamento, além de ter um tom de humor. Então, é menos sentimental a obra e mais racional. A concisão, que é dizer muito com pouco, mas o Ulisses do James Joyce tem 800 páginas, professor. pessoal, se você pegar uma frase do James Joyce ali, ele consegue dizer muita, muita coisa com poucas palavras, com poucos períodos, com poucas frasezinhas, ele consegue dizer muito. O livro é longo, mas não quer dizer que ele não seja conciso naquelas coisas que ele quer passar, ele passa muitas coisas, muitas coisas mesmo. Tanto que o próprio Joyce falou que ele estava escrevendo um livro que ia ficar centenas de anos sendo analisado pelas universidades, e o que de fato provavelmente vai acontecer. Exatidão é a adequação das palavras às coisas. Reparem que algumas dessas características, alguns desses critérios dos escritores do século XX também se aplicam a critérios do passado. Essa questão da concisão pertenceu à antiguidade também. Mas, por exemplo, no barroco isso já não era tão exigido, você ser conciso. Quanto à exatidão também, geralmente o barroco, principalmente os cultistas, construíam muitos ornamentos em torno das ideias, como se enche linguiça, literariamente falando. E, por fim, maestria técnica. Para esses autores do século XX, a técnica é importantíssima. A gente tem a impressão de que quando o escritor está escrevendo com versos livres, que são versos sem uma métrica padronizada, ou com versos brancos, que é sem rima, ele está sendo despreocupado com a técnica. Na verdade, não. Existe uma técnica, e existem livros também falando disso, muitos livros falando disso, por sinal, da técnica para você escrever versos livres. Porque tem esse nome de verso livre que realmente é livre. Existe uma outra maneira de você dar ritmo para o poema quando você escolhe esse tipo de verso. Só para concluir aqui, apesar de assumirem a precariedade de suas escolhas, os escritores críticos, aqueles da lista que eu citei ali para vocês, têm a preocupação pedagógica de fornecer aos mais jovens um currículo mínimo de leituras formadoras. E daí, esse currículo mínimo, pessoal, pode ser dado por uma lista de cânone, uma lista canônica, ou uma lista pessoal desses próprios escritores, que eu vou falar para vocês mais tarde. Essas leituras, esse currículo mínimo, também vocês encontram nas histórias literárias, que o professor Diego falou agora há pouco, e encontram na história literária escrita pelo Otto Maria Carpó. Ali vocês encontram tudo, tudo, é impressionante, gente, impressionante. Peço que vocês tenham a curiosidade de dar uma olhada na história da literatura ocidental do Otto Maria Carpó, que vocês vão ficar surpresos, maravilhados, com certeza, com a quantidade de coisas que tem ali dentro. Alguns dos meus alunos conheceram, porque eu coloquei como referência para algumas pesquisas que eu pedi, para alguns trabalhos, a história da literatura do Otto Maria Carpó, justamente porque eu acho que é muito importante que vocês conheçam isso daí. Professor Diego, pode retomar aí a sua fala? Obrigado. Peço desculpas, isso nunca acontece, pessoal, mas deu um apagão aqui em casa, um negócio muito estranho, parece que o universo não está conspirando, então nós precisamos nos unir aí, intelectualmente, para que isso dê certo. Em cima do que o professor Endenilson estava falando, dos versos livres, eu abri aqui rapidinho no itinerário de Paz Argan, eu lembrava que o Manuel Bandeira, que é o poeta que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês, com alguns versos livres, ele diz o seguinte, o verso verdadeiramente livre foi para mim uma conquista difícil, e aí ele continua dizendo ali mais coisas, mas para ele, que foi, ele fazia o que ele queria com a língua portuguesa, o verso livre para ele foi uma conquista muito difícil, que fique claro, às vezes a gente tem a impressão contrária, ah, não tem metrificação, deve ser fácil, é o contrário. Parado exatamente aqui, pessoal, dizendo que esse havia sido a primeira menção à Kafka aqui no Brasil. Diz assim o Otto Maria Carpó, vamos acelerar um pouquinho, Franz Kafka não é um poeta religioso, não trata nunca de religião nas suas obras, mas é um espírito profundamente angustiado, e o seu mundo é cheio de seres sobrenaturais, donde emana uma impressão inquietante, como um encontro com uma mitologia desconhecida, que aparecesse de repente na nossa vida cotidiana. Essa irrupção do sobrenatural no mundo não o salva, enche o homem de terrores desconhecidos. O númen de Kafka é um númen tremendo. A religião de Kafka não é a religião fácil dos bem-pensantes, a quem o seu Deus garante todas as ordens deste mundo. O Deus de Kafka faz estremecer os fundamentos do céu e da terra. Daí cita um trecho ali das correspondências do Kafka. a minha fé é como uma guilhotina, assim leve e assim pesada. É a ameaça mortal que antecede a esperança vital. Quem já leu Kafka entende aqui, assim, percebe muitos elementos aqui, de fato, da obra kafkiana, resumido só nesse parágrafo, que é, por exemplo, eu me demorei bastante para escolher um trecho que fosse significativo para mim, esse para mim é, porque toca exatamente nessa coisa da angústia, do absurdo da existência humana, que depois a crítica internacional foi confirmando, mas o Carpeau percebeu isso de imediato. Ainda não havia nenhuma tradução, efetivamente, de Kafka, que ele, a metamorfose, ele chama, por exemplo, de a transformação, porque ele traduz literalmente lá do alemão. e daí, eu separei aqui também mais esse trechinho. O que é comum a todas essas correntes é o relativismo, que já não admite a integridade do mundo, exceto a daqueles não raros que mergulham na fé tradicional. A atitude de Kafka é muito diferente, não se contenta com os destroços, como os fragmentistas italianos, não se conforma nem decompõe, não é nem tradicional nem relativista, entre dois mundos e entre duas épocas coloca-se em caminho, está a caminho de Damasco. Eu acho sensacional essa menção, é aquilo que eu falei para vocês, desse perfil humanista do Carpô, o caminho de Damasco, ele está fazendo menção ao trajeto de conversão de Paulo Apóstolo, justamente porque ele localiza, ele faz uma leitura muito interessante do Kafka a partir dessa perspectiva. O Kafka era judeu, como o Carpô era, ao mesmo tempo ele não se reconhecia no judaísmo e vai dizer o Carpô, ele entra como que pela porta dos fundos no cristianismo. Então, ele é sempre um sujeito que nunca está no lugar certo, o Kafka. E, ao mesmo tempo, ele tem esse desejo de conversão, mas a coisa não é simples para ele. É um tipo de cristianismo muito semelhante, vão dizer outros críticos, ao do Pascal, por exemplo. O Pascal, que era um pensador muito atormentado, com a dúvida, com a fraqueza, com a debilidade da sua própria fé, o Kafka é um sujeito atormentado nessa medida. Eu gosto muito da leitura do Carpô, que conheceu pessoalmente o Kafka e está relatado num outro ensaio dele também, e eu não tenho tempo para desenvolver isso. Gosta muito e acho fundamental este ensaio sobre o Graciliano Ramos, a visão de Graciliano Ramos. é um ensaio brilhante porque ele consegue reunir também, a partir dessa visão humanista abrangente, que olha para todas as épocas e, ao mesmo tempo, para todas as tendências críticas, ele compara textos com uma facilidade, com uma produtividade muito grande. Ele diz assim, são aqueles dos quais o romancista Graciliano Ramos também se apieda, pois é cheio de misericórdia, procura-lhes a outra sorte, estabilizando classicamente o turbilhão, eliminando duramente tudo o que não é essencial, erigindo-os em monumentos de baixeza, como criaturas petrificadas de um maligno demiurgo, que a menção é antiga, o Platão fala em demiurgo, restos fósseis de uma criação malograda, redimidos, enfim, pela criação mortífera da arte. Graciliano Ramos é o clássico deste mundo da morte. Ele, eu selecionei esse trecho, pessoal, mesmo que fora de contexto, para que vocês percebam o estilo do Carpeau, em que, no seu próprio ensaio, é como se ele não aceitasse que o seu próprio estilo fosse esteticamente muito abaixo do texto em que ele estivesse analisando, entende? Não sei se eu me fiz entender, eu vou repetir com outras palavras, o estilo do Carpeau é tão esteticamente rico que ele pode ser, mesmo que a crítica literária seja uma área do conhecimento que seja subsidiária da literatura, ela depende da literatura, ela vem em segundo lugar, ele coloca no seu estilo, na sua afeição estética lado a lado, muitas vezes, você vai lendo e você vai achando bonito isso aqui, não são todos os críticos que primam por isso, muito pelo contrário, são uma minoria, na verdade. E, deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. O trecho é grande, pessoal, eu vou mandar os slides depois para vocês, porque eu quero acelerar um pouquinho aqui, porque nós temos mais coisas, tá? Peço desculpas para vocês. já passando para Bakhtin, pessoal, depois, se vocês tiverem questões, podem mandar no chat, tá? O Bakhtin, pessoal, é esse sujeito, então, que veio da Rússia, né? Aliás, ele não veio, ele ficou lá, né? É moda de dizer. Ele veio para o Brasil aqui nos anos 80, a sua obra, mais ou menos, né? É nos anos 80, sobretudo, né? O seu primeiro início, e como eu disse, ontem, até 2010, mais ou menos, o Bakhtin era, assim, era utilizado de todos os modos, assim, você via Bakhtin aplicado a tudo e a todos, né? O que foi, por um lado, bom, né? Porque disseminou enormemente, especialmente no Paraná, o Paraná tem um, teve, né, um grupo, que é o grupo do Farako, ali, né, na UFPR, um grupo muito famoso de estudiosos do Bakhtin, em função disso, o Paraná sempre foi uma referência, assim, de leituras bakhtinianas, mas o Brasil, de uma maneira geral, consumiu muito o Bakhtin, hoje ele é lido muito menos, né, do que na nossa época de graduação, a minha e do professor Edenilson, mas ainda de relevância, né? Todos esses livros aqui, eu recomendo fortemente, para quem tiver interesse, né, eu vou seguindo aqui, só para a gente otimizar o tempo, né, Filósofo da Linguagem, ele foi consagrado no Ocidente a partir da década de 70, de fato consagrado e por alguns até quase que canonizado, ele tem uma biografia, a primeira biografia, em que os críticos posteriores vão dizer, olha, é uma, é praticamente uma agiologia, né, é como se fosse uma narrativa de um santo, assim, existe um exagero grande mesmo, nesse esforço quase que de canonização do Bakhtin, isso não é muito bom, né, porque todo tipo de incenso, assim, sobre um sujeito, acaba prejudicando a sua compreensão, né, ele ficou conhecido como Filósofo do Diálogo, porque de fato esse é o ponto para ele, ele, enquanto filósofo, ele vai para a literatura, sempre explorando este conceito, essa matriz conceitual, absolutamente produtiva para ele, que é o conceito de dialogismo, fundamental para compreender, e que daqui a pouco eu comento. Ele ficou notabilizado, então, pela amplitude das pesquisas, pelas pesquisas, perdão, e pela inovação analítica, de fato, é uma inovação que muitos vão considerar, eu já vi colegas, inclusive, dizendo isso, vão considerar até meio retrógrada, assim, né, o Carpó fala algo semelhante, ele diz assim, quando algo é desconhecido, ele diz assim, ou isso é muito novo, ou é muito antigo, porque é desconhecido, né, destacam-se essas obras que eu recomendo fortemente, essa aqui, né, a Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o primeiro livro bonito, coloridinho aqui, todos esses aqui tem na biblioteca da UEPG, tá, e tem para baixar também facilmente, exceto esta nova tradução aqui, que eu já vou comentar. Esse é o livro que trata, né, da carnavalização, o conceito muito famoso, muito explorado na crítica literária também até 2010, se via carnavalização em tudo, nos trabalhos, a gente ia para os eventos, né, Denilson, tinha carnavalização para todo lado ali, né, era incrível. A Estética da Criação Verbal, que é um livro, assim, mais de filosofia mesmo, em que há momentos belíssimos, belíssimos aqui, questões de literatura estética, que é a teoria do romance, né, esse é um livro bem importante para quem quer analisar o gênero romance. Esse é um livro que eu fiz questão de trazer a nova tradução, porque já não está mais com o nome de Bakhtin aqui, vocês vão encontrar lá na UEPG vários exemplares do Marxismo e Filosofia da Linguagem, com o nome lá, Bakhtin barra Voloshinov, havia gente que achava que era uma pessoa só, Bakhtin Voloshinov. Oi, Diego. Oi. Só um parênteses, eu tive um professor, né, óbvio que eu não vou citar o nome, mas ele citava como se fosse uma pessoa só. Eu acho que ele não sabia que era uma das pessoas. É, justamente, eu lembrei dessa história mesmo, quando eu estava selecionando essa edição aqui. E hoje, né, depois de vários recenseamentos e análises de arquivo e tal, hoje se sabe que esse livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem, não é, não foi escrito por Bakhtin, assim como outros livros também, como o Freudismo, que eu me lembro, assim, na cara, são esses dois, né, o Freudismo e Marxismo e Filosofia da Linguagem. Há quem discuta, inclusive, a autoria desse livro aqui. Eu resenhei um livro chamado Bakhtin Desmascarado, que é um livro de 2012, o autor desse livro, os autores, eles dizem que o Bakhtin foi, assim, um sujeito fraudulento, digamos assim, para dizer pouco, retirando dele grande parte da autoria de todos esses livros aqui. O fato é que hoje esse aqui já foi editado, então, pela editora 34, já sem o nome do Bakhtin na frente, inclusive, só o Círculo de Bakhtin. Assim, o Bakhtin daria uma fala inteira de várias horas. esse livro aqui é bem importante, né, Problemas da Poética de Dostoievski, que não é Problemas no sentido negativo, ele está problematizando a obra, né, a obra que, na verdade, não é poética no sentido estrito, mas é prosaística, né, por que eu estou falando isso? porque uma das principais obras analíticas bakhtinianas é essa aqui, né, Michael Bakhtin, Criação de uma Prosaística, quem quiser depois a bibliografia, a referência, eu passo, mas é deste livro aqui que sai o conceito de polifonia, que eu vou comentar aqui em detalhes daqui a pouquinho, né, são os principais conceitos do Bakhtin, esses daqui, pessoal, dialogismo, polifonia, plurilinguismo, cronotopo, ou cronótopo, às vezes vem acentuado aqui, carnavalização, além de alguns conceitos associados, né, a esses aqui, o Todorov, que é aquele famoso estruturalista, né, que depois deixou de ser, na introdução da estética da criação verbal, ele diz que o pensamento do Bakhtin, ele é espiralado, como se fosse num formato de espiral, né, ou seja, está sempre girando em torno de um mesmo problema, de uma mesma premissa, que é esta premissa do dialogismo, tá, que daqui a pouco eu comento quando exploraram o conceito de polifonia. As suas análises normalmente extrapolam o nível do texto, e isso é importante de se perceber, né, por isso que muitas vezes, assim, parece que o Bakhtin está falando de outra coisa, mas na verdade é que ele tem uma compreensão da cultura humana muito mais abrangente do que só o domínio do texto, inclui até o próprio corpo, e por isso que o texto da carnavalização fala em corpo grotesco, por exemplo, que é um conceito que eu poderia ter colocado nessa lista aqui, mas, como eu disse, está associado a outros conceitos, né, o corpo grotesco está associado ao conceito de carnavalização. Então, você tem, inclusive, questões resistenciais, éticas e identitárias, né, a estética da criação verbal é uma obra em que você tem lá elementos éticos e identitários latentes, assim, ele tem um trecho belíssimo em que ele fala o que acontece quando nós estamos diante, sozinhos, diante do espelho, e ele diz, olha, nós nunca estamos sozinhos diante do espelho, nós estamos sob o domínio da alma do outro, então, quando você adota determinada postura, aquela postura deve ser adequada para alguém que nem mesmo você sabe, mas está escondidinho na tua consciência lá, uma vez que a nossa identidade é, na verdade, múltipla, né, nessa visão dialógica do Bakhtin. Algum comentário, Mikus, que eu posso ler aqui esse trechinho do Problemas da Poética? Não, pode ir em frente, maravilha. Beleza. Trechinho, pessoal, aqui só para fechar a minha fala, e, assim, para que vocês fiquem com vontade, né, de ler o Bakhtin, ele também, né, como o Carpó escreve muito bem, há quem diga que ele escreve mal, um professor muito bom, meu, uma vez fez esse comentário, eu discordo, eu acho que escreve muito bem, mas, enfim, essa questão de gosto também, né, e depende da tradução também. Diz, né, a multiplicidade de vozes e consciências independentes e imissíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes, ou seja, com a mesma força, constituem, de fato, a peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski, e aqui eu paro para explicar. Ele vai aqui discorrer a respeito desse conceito que é seminal, é muito importante, o conceito de polifonia, que é um conceito que ele empresta da música, inclusive, né, o Pierre, que é professor de música, certamente conhece melhor do que eu, e eu não vou me arriscar a definir a polifonia segundo a teoria musical, para não passar vergonha aqui, mas, só olhando para a palavra, polivarius e polifonia sons, né, o que ele está querendo dizer é que os personagens de Dostoiévski são construídos de tal maneira que possuem uma força ideológica, uma voz que é equivalente entre si, ou seja, não há uma voz que predomine nos romances de Dostoiévski, pelo menos nos cinco grandes romances de Dostoiévski, há sim, e aqui eu continuo a citação, não é a multiplicidade de caracteres e destinos que, em um mundo objetivo, a luz da consciência una do autor se desenvolve nos seus romances, é precisamente a multiplicidade de consciências equipolentes, ou seja, equi, né, a mesma, o igual, com a mesma força e seus mundos que aqui se combinam numa unidade de acontecimento mantendo a sua imissibilidade. Dentro do plano artístico de Dostoiévski, suas personagens principais são, em realidade, não apenas objetos do discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente significante, né, e aí ele continua, eu paro por aqui só para não me alongar muito, pessoal, porque teria muito a dizer a respeito desse assunto, até aqui a gente já consegue pegar a ideia dele, que é justamente o autor, e é uma figura, não é o autor lá, o Dostoiévski barbudo lá, né, é o autor implícito, o autor que está implicado no texto, este autor deixa os personagens, vai dizer o Bakhtin em outro momento, não são mais personagens, são como que pessoas, que têm uma consciência liberta desta figura tirânica que até então havia do autor, né, que cerceia algumas, alguns personagens em nome de um ou de alguns para representar a ideia ou a mensagem do romance, por exemplo, né, então, esse conceito de polifonia, o Bakhtin cria para Dostoiévski, para analisar a obra do Dostoiévski e algumas obras do Dostoiévski, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vê o conceito de polifonia, via, pelo menos, aplicada a muita gente, né, quando o Bakhtin é muito, muito claro aqui ao dizer que esse conceito foi emprestado na música justamente para compreender este escritor em determinada fase, né, sendo assim, aqui eu já paro, daqui para frente é outro assunto. Me custa, fica à vontade. Valeu, professor Diego. O Bakhtin marcou muito as nossas carreiras, aí, né, professor Diego, né, estudamos Bakhtin durante muito tempo, iniciação científica e tal, o professor Diego levou Bakhtin até para o mestrado, doutorado, etc. Pessoal, a Adline, a aluna Adline, ela perguntou a respeito do cânone ali, né, muito interessante que ela perguntou, eu vou ler para vocês que eu achei bacana a pergunta que ela fez. Pode ser compartilhada aí com todos. A Adline é pedagoga, já ela fez letras também, então ela tem bastante contato tanto com a literatura quanto com essa questão do ensino, né, então nós, diante de tanta literatura, como é que a gente, nós professores, como que nós vamos filtrar e selecionar isso daí? Olha que interessante. Professores, alguma dica de por onde iniciar a leitura do cânone? Estive no Cebo dias atrás, me senti perdida. Quem nunca, né, professor Diego? Quem nunca, né? Não sabia o que contar, tenho medo de ler coisas ruins, eu tinha a mesma coisa quando eu iniciei a minha vida de leitor. medo de ler coisas ruins, né, aquela continha que eu falei para vocês ontem, que mesmo que você se mate de ler o ano inteiro, você vai chegar no fim da tua vida e você não vai ter lido mais do que 4 mil livros, tá? É muito pouco diante da produção que nós temos. Quantos títulos são lançados por ano, gente? Muito mais do que 4 mil livros, né? Se você for pensar, é meio desesperador isso, dá até um desânimo. Então, essa angústia que a Adline está manifestando, né, todos nós já passamos por isso. Não sabia o que comprar, tenho medo de ler coisas ruins, perder tempo e dinheiro. Muito bem, Adline, muito bem lembrado. Acabei de comprar livros de outros temas, né? Olha ali, ó, que interessante, ela fala literatura de vestibular, talvez, muito interessante a tua pergunta, Adline. Pode ser um caminho, né, ver os livros indicados pelo vestibular, nunca tinha pensado nisso, mas é um caminho. ali você tem o cânone brasileiro sendo indicado, ou dependendo dos vestibulares, né, por exemplo, o Unicamp, que também cobra livros da literatura portuguesa especificamente, e cobra vários, você também vai ter uma noção do cânone português. Mas agora eu vou falar rapidamente aqui sobre o cânone e tentar dar um panorama para vocês. A questão do cânone, gente, tem sido muito polêmica. Já há uns 30 anos tem sido extremamente polêmica, né, e nos últimos aí 10 anos, então, nem se fala, né. Por exemplo, eu estava conversando hoje com uma colega minha a respeito de que nos Estados Unidos alunos fizeram uma petição, tá, isso há quatro anos, 2016, fizeram uma petição para tirar Shakespeare do cânone, né, por considerar o Shakespeare politicamente incorreto demais por ele ser, ou por, lá na petição estava escrito assim, por ele ser homem e branco, né, e no lugar dele seria interessante politicamente falando, né, para fazer justiça culturalmente falando, colocar outros autores. Então, vejo como, claro, acho que não foi tirado do currículo, né, mas os alunos pelo menos se movimentaram na intenção de fazer isso, né, então vejo como a questão é polêmica, isso também põe na mesa questões políticas, né, a minha intenção com essa minha fala é mostrar para vocês que o cânone é muito antigo, desde que existe literatura existe um cânone, tá, e, né, o cânone é sempre muito subjetivo, né, e a gente tem que também saber selecionar os cânones, né, é quase como se tivesse um cânone dos cânones, né, professor Diego, o Jorge Luis Borges falava disso, né, no limite você vai ter que ter um catálogo de todos os catálogos, um catálogo para organizar os catálogos que, né, já tem a intenção de organizar as coisas, né, então o cânone dos cânones, né, eu acho que vai chegar o tempo que vai acontecer isso daí. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui os meus slidezinhos, é uma maneira bem básica, pessoal, e rápida de falar do cânone com vocês, porque, né, como eu falei e o professor Diego também falou, a nossa intenção ainda é falar dessa questão de como trabalhar textos literários em sala de aula, né, só deixa eu aumentar aqui. Olha lá, pessoal, o que é o cânone basicamente falando? É a lista das grandes obras, né, Adelina, eu já respondo, já te falo alguns livros aí para você se guiar, tá, mas tem um pouquinho de paciência. A lista das grandes obras, né, mas daí vocês falam, professor, mas essa questão das grandes obras não é muito subjetiva, né, porque a grande obra para um é grande obra para outro? Não necessariamente, né, como eu e o professor Diego tentamos mostrar aí, né, existem critérios, né, mas esses critérios, vocês podem retornar a pergunta para mim, né, mas professor, esses critérios também não são subjetivos? São subjetivos, mas cada época, ao meu ver, né, parece selecionar os mesmos critérios, mais ou menos os mesmos critérios, para julgar as obras, né, e essas motivações que devem ser ainda melhor estudadas, né, ainda não existe um consenso, talvez nunca tenha, em torno do que que motiva que alguns critérios se sobreponham a outros critérios, né, então só para resumir aqui, a palavra cânone vem de cânon, tá, que significa regra, também era um bastão que eles tinham para medir, né, para ser um padrão de medida, né, na época era o nome desse bastão, cânon, né, então, seria o conjunto de textos autorizados, né, textos modelares, tidos como modelos para que os leitores, né, se baseiem nesses textos, né, pois prefiram a leitura desses textos, né, esse Cursius aqui, que é um crítico alemão muito importante, pessoal, muito importante mesmo, tá, ele fez uma análise dos vários cânones, né, ao longo do tempo, né, e ele chegou a algumas, algumas, nos fornece algumas constatações muito interessantes, tá, ó, já no período helenístico, período helenístico, pessoal, aquele período logo depois de Platão e Aristóteles ali, é o período em que o Alexandre o Grande, acende na Grécia, né, e começa a dominar o mundo conhecido ali, chega até a Índia e tal, né, esse é o período helenístico, a cultura grega é espalhada pelo Oriente Médio ali, né, e por boa parte da Europa, norte da África e etc. Então, nesse período, né, os Alexandrinos, que é uma cidade que fica ali no norte do Egito, foram os primeiros a preparar uma seleção da literatura anterior como matéria de leitura para as escolas de gramática. Na época, a pessoa não se tinha muita distinção entre gramática, literatura, retórica, né, era tudo considerado mais ou menos a mesma coisa. Se for ver, né, hoje em dia também meio que se tem essa ideia quando você coloca a linguística, né, e a literatura como uma área da linguística, né, tem autores que consideram assim. Então, a palavra cânone, no sentido de relação de escritores, ocorre pela primeira vez no século IV, depois de Cristo. Vejam que a coisa é bem antiga, pessoal, não é de agora, né, que se tem essa mania de preparar lista de melhores autores. A palavra clássico, né, como também a gente usa bastante, até o Ítalo Calvino, né, diz por que ler os clássicos. Olha, Adeline, essa aqui é uma obra que é interessante você comprar. Por que ler os clássicos do Ítalo Calvino? O que é o clássico? Vejam como é que surge, né, essa questão do clássico. Aparece pela primeira vez em Roma, no século II, depois de Cristo também, na obra desse autor, Aulo Guell, que é a classificação dos cidadãos conforme sua fortuna. Os da primeira classe são os clássicos, né, e daí aqueles, né, os plebeus lá, né, não tinham essa distinção. Então, vejam como tem um critério valorativo aqui, né, de considerar o que é melhor, né, e se tem o que é melhor, né, tem o que não é tão melhor assim. Então, na antiguidade, já existia esse conceito de escritor modelo, né, mas era dado pela correção da linguagem, né, como ele usasse a linguagem, geralmente a língua grega ou a língua latina, quanto melhor usasse, né, mais chances ele tinha de ser reconhecido como um grande escritor e entrar para o cânone, né, porque justamente estava a serviço da gramática. Vejam como sempre se deu também atenção para o estudo da gramática, né, a gente, né, porque os antigos, né, esse pessoal da antiguidade, esses filósofos da antiguidade, pensadores do geral, tinham a ideia de que a linguagem organizava o pensamento, né, e era uma maneira, então, de você pensar melhor, raciocinar melhor. Então, já no primeiro século da nossa érea, esse autor aqui, o Quintiliano, fez a lista dele de autores modelo. Ele tem essa pergunta, né, que eu já falei ontem, como que um autor se torna mortal? Imortal, né, esse crítico, o Lançon, francês, né, como que se faz a seleção das obras e dos nomes? O Lançon é do século XIX, ele já estava preocupado com essa questão, né, de como se chega a essa lista, né, ele perguntava qual o papel dos editores, ou seja, quem vai lá e fala, ah, beleza, vou publicar o teu livro, né, dos diretores, né, de editoras, né, da publicidade dos jornais. Ontem eu comentei com vocês rapidamente que tem editoras que pagam, né, para críticos escreverem as críticas, evidentemente que a crítica vai ficar enviesada, né. Então, qual que é o papel de tudo isso na formação do cânone, né, e também a gente pode acrescentar aqui qual que é o papel da academia, da universidade na formação do cânone, Olha lá, mais uma questãozinha. Os escritores de hoje querem entrar para o cânone, né, gente? Quem está começando a escrever hoje, ou está publicando hoje, será que está interessado em entrar nessa lista dos grandes autores, né? Para a Leila Perrani Moisés, no livro, ela desenvolve essa questão, né, ela acha que não, né? Hoje em dia o escritor quer entrar, sim, na lista dos mais vendidos, né, se tornar famoso, né, e ser citado no Facebook, né, ou ser citado, né, no Instagram. Eu não vou ler todos esses nomes para vocês, pessoal, mas o Cursius, esse crítico, ele faz várias listas, ele fala, ó, na antiguidade, esses eram os escritores considerados modelo, né? O que eu quero mostrar para vocês com isso daqui? Não vou ficar lendo todos esses nomes, mas alguns nomes se repetem em todas as listas ao longo do tempo, né? Um desses nomes, pessoal, é o Homero. O Homero sempre é citado, né? Será que é porque, né, é sub... Daí que eu fico pensando, será que é tão subjetivo mesmo? Se é tão subjetivo mesmo, como que pode um autor que foi, né, que viveu em torno do ano 900, 800 a.C., como que pode um autor continuar sendo citado até hoje, né? Será que são critérios, assim, tão subjetivos, né? Ou será que tem algo no Homero que faz com que ele desperte o interesse sempre, em todas as épocas, né? Mudam as formas de pensar, mudam as formas de leitura, mudam os leitores e o Homero permanece, tá? Daqui tem autores tanto gregos quanto latinos, né? Idade média e renascimento continuam os escritores do passado, por quem lembrem da minha aula de ontem, né, da minha fala de ontem, eu falei que os critérios, né, na Idade média e renascimento era louvar o que tinha vindo antes. Os antigos eram sempre considerados melhores do que os escritores atuais, né? Então, nessa época, poucos autores são adicionados à lista de grandes autores. O Dante, né, que viveu no século XIII, aí, mil duzentos e pouquinho, né, ele entra pro Cânone quase que imediatamente, todo mundo sabe, né, Cânone, é, o Dante escreveu a Divina Comédia. Quase que imediatamente ele é reconhecido como um grande escritor e entra imediatamente para a lista dos grandes autores, né, dos autores obrigatórios, de leitura obrigatória. Permanecem da antiguidade, olha aqui, Virgílio, Homero, Horácio, Ovidio e Lucano, né, por exemplo, o Otto Maria Carpô, ele acha que o Horácio é um escritor, né, eterno, né, ele considera, inclusive, o Otto Maria Carpô considera o Horácio melhor que o Virgílio, né, o Virgílio é escritor de um poema épico, muito famoso, que vocês já ouviram falar, chamado Eneida. Olha aqui o Ovidio, né, também é muito querido pelo Otto Maria Carpô, Lucano e alguns autores secundários, né, esses aqui que eu não vou ler pra vocês. Eu particularmente gosto bastante desses Simonides aqui. O Chaucer, que viveu mais ou menos na mesma época que o Dante, também, olha lá, Homero, Virgílio e Ovidio, né, repetindo alguns nomes da lista do Dante. E daí, século 16 e 17, o pessoal começa a levar muito a série essas listas, gente. Cada país tem a sua lista, né, e geralmente muito ligado a questões nacionalistas. Olha aqui como daí nós já temos uma certa influência da política na formação do cânone, né. Na Itália, então, além dos antigos, né, os autores da antiguidade, vocês vão ver Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto e Torquato Tasso, né. A França, né, mantém os antigos, né, e acrescenta alguns escritores franceses ali também. Olha lá, aqui tem a lista do Diderot, aquele filósofo famoso já do iluminismo. Homero, de novo, ele coloca aqui os dramaturgos. Esquilo, Sófocles, né, coloca também Horácio. Olha só, gente, coloca um historiador, o Tácito, nunca escreveu obra ficcional nenhuma, mas para o Diderot, né, uma obra eterna, um clássico, não precisa necessariamente ser uma história ficcional, então ele colocava um historiador ali no meio, né. Já começa a prestar atenção em outras literaturas, no caso, não literatura inglesa, ele coloca o Richardson, né, que hoje em dia não é tão considerado assim, né, pra vocês verem como a coisa muda, né, hoje em dia o Richardson não é, sim, considerado canônico, e considerava o Shakespeare grosseiro e sem gosto. Olha só, gente, você chamar um cara de grosseiro é uma coisa meramente subjetiva, né, ele achava que o Shakespeare exagerava nos palavrões, né, ou em cenas que apareciam alguma coisa assim fora do decoro, ou do que se considerava decoro na época do Diderot. A Espanha, né, é diferente, segundo o cursos aqui, por ter aberto mais o cânone, então, além dos clássicos da antiguidade, eles incluíram clássicos árabes também, poesia árabe, porque lembrem, a Espanha ficou durante muito tempo dominada pelos árabes, né, quase 700 anos a Espanha foi dominada pelos árabes. Então, a Espanha inclui no cânone da Espanha escritores árabes. Olha o Gracián, Baltazar Gracián, um grande escritor espanhol, fala de novo, ó, Homero, Esopo, aquele fabulista, né, o cara que teria inventado a fábula, Sêneca, Luciano e Ariosto, e quase, e os quase contemporâneos dele, Boccalini e Barclay, que foram esquecidos na nossa época, vejam só, né, o que ele considerava canônico na época dele foi esquecido na nossa época, mas o que eu quero que vocês vejam, pessoal, é a permanência do nome, principalmente do Homero, tá, o Homero é onipresente nas listas. Então, Inglaterra, Samuel Johnson, né, admira Shakespeare e Pope, que são ingleses, né, e desvaloriza Milton, John Milton, que escreveu Paraíso Perdido, Por insinceridade, olha só, o critério que ele usa para tirar o Milton, o John Milton do Cânone, insinceridade, né, não era sincero o suficiente, sei lá o que ele queria dizer com isso, né, tira o Filden, Stern e o Swift por imoralidade, olha só que coisa subjetiva, né, o que é moral antigamente não é mais imoral agora, né, as coisas mudam, invertem-se, né, e tirou os poetas metafísicos, quando se fala em poetas metafísicos ali da Inglaterra, o pessoal está se falando de principalmente esses poetas ingleses que tiveram influência do barroco, da vertente conceptista do barroco, que era aquela coisa mais intelectual e tal, né. Esses dois aqui são muito importantes, gente, para a teoria literária, porque, para a crítica literária também, porque eles que tentam dar uma cara científica para a crítica literária, né, os irmãos Schlegel, o Friedrich e o August Schlegel. É engraçado que a lista deles não, deles não, são irmãos, e eles não concordam nas listas, né, concordam, claro, em alguns nomes, mas o Friedrich tinha a tendência de colocar outras literaturas, né, menos prestigiadas na época, como a literatura russa, literatura tcheca, a literatura indiana, né, nessa época estava se começando a surgir o interesse dos europeus pela cultura oriental, de forma geral, né, tanto a cultura árabe, quanto indiana, quanto japonesa, quanto chinesa, né, eram os orientalistas, os chamados orientalistas, então vejam que eles já voltam olhar, né, para algo além ali daquele contexto europeu. A lista do Vitor Hugo, do poeta Vitor Hugo, quem é do francês aí já deve conhecer esse autor, é gigantesca, gente, tem 95 poetas, né, o que tem de interessante aqui, que eu queria mostrar para vocês, que, né, pela primeira vez ele inclui livros da Bíblia no cânone, né, por exemplo, o livro de Jó entra no cânone do literário do Vitor Hugo, né, isso daqui é só por curiosidade mesmo, gente, eu achei a lista de cânone do Karl Marx, olha que interessante, né, ó, eu vi que ele lia em todas as línguas europeias, ou quase todas as línguas europeias, ele era admirador de Esquilo, Shakespeare, Diderot, Goethe, Balzac, Cervantes, Robert Burns, Fielding, Walter Scott, Alexandre de Mar, Pushkin, Gogol e outros russos. Ele relia Esquilo no original todos os anos e sabia de cor, longos trechos da divina comédia e de peças do Shakespeare, né, e detestava os românticos franceses. Pessoal, já vou encerrar aqui, falta um pouquinho, tá, deixa eu ver que horas são. Acho que vai dar um bom tempo ainda, né, professor Diego, de nós analisarmos aí as nossas peças literárias. Acho que sim. Pessoal, no início dos anos, aliás, no final dos anos 80, ou meados dos anos 80, grandes jornais europeus se reuniram para fazer a lista de grandes obras da literatura europeia, tá, e o curioso, né, é que essa lista é extremamente política, porque fazia, tinha uma divisão ali claramente entre os estados que viriam a formar, ou que já formavam, a União Europeia, né, olha qual que é a lista ali de grandes livros da história da Europa. Shakespeare, aliás, grandes autores, Shakespeare, Goethe, Cervantes, Dante, Kafka, Proust, Thomas Mann, Molière, Joyce, e eu não consigo ler qual que é o último ali. Charles Dickens. Ah, o Dickens, obrigado. O que a gente percebe dessa lista? Os países que tinham mais peso na União Europeia, economicamente falando, tinham mais representantes ali, né, no caso tem três de língua inglesa, né, tem três de língua alemã, um de língua italiana, né, dois de língua francesa e por aí vai. Então, né, o cânone pode ser político? Eventualmente pode, né, mas isso daqui é uma lista dos jornais, né, e eles contrataram, né, ou melhor dizendo, eles já tinham, né, os críticos literários ali, que atuavam fazendo crítica literária nos suplementos literários dos jornais, né, e pediram para eles elegerem esses autores. Né, então tem a ver com a orientação política da época ali, era uma maneira de, né, afagar o ego das nações ali que estavam formando a União Europeia. A enciclopédia britânica, na década de 90, também fez uma lista, né, daí a enciclopédia britânica, né, eu acho que aqui já não tem tanto interesse político. Olha lá, Homero, de novo, Esquilo, desculpa, eu esqueci dos acentos aqui, mas é Esquilo e Sófobris, né, proparoxítonos. Eurípedes, Aristófanes, Virgílio, Dante, Chaucer, Rabelais, Shakespeare, Cervantes. Reparem, né, que de um certo tempo em diante, Shakespeare e Cervantes também se tornam, é, constantes no cânone, né, sempre vai aparecer Shakespeare, sempre vai aparecer o Cervantes. Os três nomes quase onipresentes no cânone, são Homero, Dante, Shakespeare e Cervantes. Ó, John Milton, inglês, Molière, francês, Racine, francês, Swift, inglês, Voltaire, francês, Diderot, francês, Goethe, alemão, Balzac, francês, Jenny Austin, inglesa, né, George Elliot, também inglesa, Dickens, inglês, Melville, aparece um americano aqui, finalmente, Mark Twain também, mais um americano aqui, finalmente, finalmente, daí aparece lá no finalzão, Tolstói e Dostoiévski. Vejam, né, que, né, ainda assim, as línguas hegemônicas ali, elas acabam tendo destaque, né, o inglês, francês e alemão. Mas se vocês pensarem, essas também são as três principais culturas da Europa, não são apenas países economicamente e politicamente dominantes, eles são culturalmente dominantes também, que sempre foram dentro da Europa, sempre foram os países que mais tiveram influência sobre os outros países, culturalmente falando, dentro da Europa, né, Inglaterra, França e Alemanha. Ó, tem uma lista do século XX, né, também, com alguns autores aqui. Essa lista, pessoal, me influenciou muito como leitor, eu tinha uns 19 anos, né, eu tava totalmente perdido, assim como a Adeline falou agora há pouco, né, perdido diante do que ler, sem saber o que ler, e me caiu, né, por questões de destino, um recorte de um jornal que tinha a lista da Folha de São Paulo, de 1999, feita por críticos brasileiros dos grandes livros de todos os tempos, né, dos grandes romances, aliás, do século XX. Olha lá, Ulisses, do James Joyce, em busca do tempo perdido, do Proust, e Kafka, né, tcheco, mas que escrevia em alemão, então vejam, um autor de língua inglesa, de língua francesa, da língua alemã. De novo, Thomas Mann, a língua alemã, mas olha só, agora temos um brasileiro aqui. Por que será, né, que apareceu um brasileiro pela primeira vez nas listas que eu estou mostrando pra vocês? É a lista feita no Brasil, né, e nós, obviamente, puxamos a brasa pra nossa sardinha, né, não tô dizendo que o Guimarães Rosa não merecesse estar aqui, mas a língua portuguesa, ela sofre de uma marginalidade, né, todos vocês sabem disso, ainda que nós tenhamos grandes escritores, esses grandes escritores são pouco lidos, dada a marginalidade da língua portuguesa. Então, ainda tem essa questão pra gente, né, discutir quando se fala de cânone. Tem línguas que são menos prestigiadas, são menos traduzidas e, portanto, menos lidas, né. Vejam só, a língua portuguesa é falada por 220 milhões de pessoas no mundo, e temos apenas um prêmio Nobel, né. A Islândia, que tem uma população de 200 mil pessoas, é menor que Ponta Grossa, tem um prêmio Nobel também. Então, vejam, essas questões aí são complicadas. Isso aqui é interessante pra nós, pessoal, da literatura brasileira, segundo a mesma eleição da Folha de São Paulo. Olha lá, grandes livros. Olha aqui, Adline, você poderia também se basear por essa lista aqui, ó, pra você se localizar na literatura brasileira. Grande Sertão Veredas, considerado o grande romance brasileiro de todos os tempos, depois Dom Casmurro, do Machado de Assis, Memórias Póstumas, Machado de Assis, Macunaíma, Mário de Andrade, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, Kim Casborba, de novo aqui, Machado de Assis, Memórias Sargento de Milícias, né, Vidas Secas, São Bernardo, ambos do Graciliano Ramos, e Memórias Sentimentais de João Miramar, que é do Oswaldo de Andrade. Daí eu falo aqui, pessoal, rapidamente, do Cânone Ocidental do Harold Bloom. Harold Bloom escreveu um livro chamado Cânone Ocidental, que quando foi lançado em 1995, causou muita polêmica, muita polêmica, justamente por essas coisas que eu falei pra vocês aqui. Ele é americano, e adivinhem qual é a maioria dos escritores que aparecem no Cânone do Harold Bloom, autores de língua inglesa. Ele dá um descontinho aqui no final, coloca o Jorge Luiz Borges, um argentino, coloca o Neruda, que é chileno, e coloca o Fernando Pessoa, português. Só que ele faz um capítulo só pra falar dos três, geralmente ele dedica um capítulo só pros outros autores. O que eu também gostaria de falar aqui dessa lista, né, ele tá falando de autores do Ocidente, gente. Quando ele fala em civilização ocidental, ele tá falando de Europa, Europa, né, que são os países da civilização ocidental, né, que tem essa raiz greco-romana, judaico-cristã, e América do Norte e América Latina, né, esse é o Ocidente pra ele. Por isso que aqui não aparecem, então, autores chineses, autores japoneses, africanos. Ele escreve depois uma outra obra chamada Gênio, que são cem autores que ele considera fundamentais, e daí ele coloca, desde a Antiguidade, né, e passando por várias culturas aí. Inclusive, nessa obra Gênio, ele cita o Machado de Assis como o maior escritor negro, né, ele fala afro-american, né, o maior escritor afro-americano de todos os tempos, né, Machado de Assis aparece com destaque nesse livro Gênio. Mas aqui, de qualquer maneira, nós temos o cânone ocidental que admite autores como Sigmund Freud, Freud nunca escreveu ficção, né, aquilo também coloca o Montaigne, né, o francês Montaigne, que também nunca escreveu ficção, escrevia ensaios, muito mais filósofo, né, do que um escritor, Samuel Johnson, ele coloca um crítico literário aqui, muito famoso, né, no contexto de língua inglesa, Samuel Johnson. Mas vejam só, né, nós temos o Dante, o Shakespeare e o Cervantes colocado como os três grandes autores. Mas ele fala que se ele pudesse reduzir o cânone ocidental a um livro apenas, seria Shakespeare, né, Shakespeare é tudo para o Harold Bloom. Então, essa questão do cânone, pessoal, ah, daí a Leila Perrone Moisés, ela traz uma lista, também, Adeline, se você quiser dar uma olhada nessa lista da Leila Perrone Moisés, cada grande escritor aqui que ela considera os grandes escritores críticos, né, Pound, Elliot, Borges, Paz, Calvino e Aurolo de Campos, e mais dois franceses ali que achei desnecessário ela colocar, ela coloca essa lista, né, e mostra quais são os autores recorrentes, né, adivinhem quem é o recorrente, o mais recorrente, Homero e Dante, em segundo lugar, James Joyce, Virgílio, Don, John Don, né, Voltaire, Floubert, Mallarmé, Pound, né, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Dostoyevsky, Henry James e Kafka. Esses daqui são os escritores que mais apareceram nesses cânones aqui dos escritores críticos, tá? Então, é isso, pessoal, a parte do cânone, caso vocês tenham questões, vocês podem me perguntar, né, não tem problema nenhum, podem me interromper aqui, ou podem colocar questões aí no chat, que na medida do possível eu e o professor Diego vamos respondendo. Quer fazer algum comentário, professor Diego, podemos passar já para as análises? Eu acho que para a otimização do tempo a gente pode passar para as análises, né, professor, embora eu quisesse comentar vários pontos ali, mas a gente precisaria de mais umas três horas, pode ser? Pessoal, então agora nós vamos entrar na parte prática aqui, né, você quer fazer algumas considerações sobre o ensino em si da literatura, ou para o senhor Diego, ou já tocamos para a análise aqui? É, eu separei alguns tópicos aqui, mas eu acho que não vai dar para aprofundar, sabe, Diego? Ah, é? Quer ver? Ó, eu separei só esse slidezinho aqui, em que estão condensadas aqui várias décadas, né, de uma das áreas dos estudos literários, que é o ensino de literatura, né, que é um assunto que eu gosto muito, eu estudo paralelamente aos meus interesses, né, de pesquisa, sempre mantenho o ensino de literatura como um deles, né, a professora Rosana lá, lá na UEPG também faz isso, sempre participo das bancas, inclusive, de TCC ou de mestrado, que ela me convida, justamente porque ela sabe que é uma interlocução que eu mantenho sempre, né, um assunto que me interessa diretamente, também poderia, a gente poderia fazer uma palestra inteira só sobre esse assunto, mas eu separei alguns tópicos só aqui, porque eu entendo que as linhas fundamentais, e que predominam hoje com relação ao ensino de literatura, as grandes pesquisas, né, tem mantido como pontos recorrentes aqui, esses dois elementos que, na verdade, derivam desse primeiro ensaio, ou palestra, do Antônio Cândido, que se chama o direito à literatura, né? Eu mencionei ontem, essa é uma palestra feita em 1986, em que o Antônio Cândido está falando sobre direitos humanos, e ele menciona a literatura como, na opinião dele, um direito inalienável, né, da mesma forma que o direito à liberdade, alimento, moradia, etc., ele considera a literatura também, e ele não diz qualquer literatura, né, ele diz, e isso é importante se registrar, né, Antônio Cândido diz o seguinte, quando alguém vem pedir, por exemplo, um prato de comida para a gente, nós nunca pensamos que essa pessoa também deve ter direito a Beethoven, ou a Dostoyevsky, né, parece excêntrico, ou parece secundário, passar isso pela nossa cabeça, e ele faz toda uma argumentação, esse é um ensaio que vocês acham facilmente online também, né, quem não leu, os meus alunos todos leram já, algumas turmas neste ano, infelizmente, a paralisação inviabilizou justamente esta aula, mas, enfim, eu já tinha recomendado para eles também. O que que ele vai dizer nesse ensaio? Ele vai apresentar o conceito de humanização por meio da literatura, dizendo, e aqui é o segundo ponto já, que a obra literária é uma espécie de forma construída por meio da qual o leitor se humaniza, e ele vai localizar, vai dizer que esta forma construída aqui é que permite, então, que por meio da fruição da literatura, o leitor saia de lá mais humano, né, e ele desenvolve toda uma argumentação que eu tendo a concordar. Ah, eu nunca vi uma 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 crítica negativa a esse argumento do Antônio Cândido, eu entendo que ele está com a razão nesse ponto, e é interessante, né, o Antônio Cândido é um pensador, foi, né, um pensador da esquerda, bem marcado na esquerda, e inclusive a primeira parte desse ensaio, ele fala abertamente a respeito do comunismo e tal, e você encontra pensadores da direita que dizem algo muito semelhante também, né, então tem um ensaio lá que o professor Denilson gosta bastante também, né, que é a em espanhol tá, como é que é, o mundo sim novelas, que aqui em português ficou em defesa do romance do Mário Vargas Llosa, peruano, que é um sujeito mais à direita, ou pelo menos centro, não sei, Denilson, pelo menos centro, né? Pelo centro. É. É de centro-direita. Centro-direita, pelo menos, né, é um liberal, assim, né? E ele diz coisas muito semelhantes ao que Antônio Cândido diz nesse ensaio, ou seja, a opinião dos dois converge nesse ponto aqui, né, é curioso perceber isso. E, aqui, assim, nas últimas, na última década, especialmente, se tem falado muito em letramento literário, que, na verdade, eu entendo que é muito parecido com o conceito de humanização, ele só vai dizer que é um modo de apropriação da literatura enquanto experiência humana, ou seja, o leitor tem que ser, tem que ser apresentado a essas obras de modo a aquilo se internalizar ao ser dele, e aí ninguém tira mais, né? Seria essa a função mais importante deste letramento aqui, o conceito de letramento, né, vem lá das universidades norte-americanas, né, e que foi adaptado aqui, no caso, para a literatura, eu entendo que não foge muito do que o Antônio Cândido diz lá no ensaio. O fato é que, daí, nós vamos fazer um pouco disso, nessa análise de um texto muito curto, para que nós pudéssemos, né, dentro desse espaço de tempo, aqui desta terça-feira, havia necessidade de selecionar um texto curto, tá, e o primeiro que veio à mente, eu sempre trabalho com os meus alunos também, coloco em questões de prova também, esse texto do Kafka, pequena fábula, faz uma menção ao gênero mais, ao gênero conhecido, né, fábula, infantil, que sempre tem uma moral na história e tal, animais encenando, e a gente vai ler aqui, depois eu comento. Ah, disse o rato, o mundo torna-se a cada dia mais estreito. A princípio, era tão vasto que me dava medo, eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que, finalmente, via a distância, à direita e à esquerda, as paredes, mas essas longas paredes convergem tão depressa uma para a outra, que já estou no último quarto, e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção, disse o gato e devorou-o. No início da noite, o professor Denilson falou que tem até um humor por trás aqui, de fato tem, né, o David Foster Wallace, um escritor que eu gosto bastante, dizia que tinha até desistido de trabalhar com seus alunos este conto, porque os alunos não percebiam mais o humor por trás disso. De fato, o humor de Kafka está cada vez mais místico, misterioso para nós, porque parece, e essa é uma hipótese do Foster Wallace, num ensaio a respeito do humor do Kafka, ele vai dizer que talvez nós tenhamos, estejamos, né, perdendo a maturidade para compreender o humor do Kafka, isso é meio sintomático mesmo, né, diz que quando ele, o Kafka, que veja, o Kafka, quando morreu, ele pediu para que toda a obra dele fosse queimada, né, e ele deixou isso por escrito lá. Ainda bem que isso não foi feito, porque estamos aqui. O Carpó, eu mencionei para vocês lá, né, o Carpó conheceu o Kafka numa situação específica, numa reunião de intelectuais, ele estava lá num cantinho, diz, o sujeito que estava fazendo a reunião, o Carpó perguntou para ele, né, quem que é aquele sujeito, né, encolhido no canto, daí o, o, esse editor, né, disse o seguinte, não, aquele é um cara estranho lá, ele escreve umas coisas estranhas, eu estou cheio de livros dele ali, ali em casa, e não vende nada, porque ninguém entende o que ele está dizendo. E esse, daí o Carpó chegou até aí, conversou um pouquinho, trocou algumas palavras com ele, e depois, né, o Kafka veio a ser o Kafka. Em vida, então, ele não fez grande sucesso e hoje, como o Edenilson mostrou para a gente, ele é um clássico mesmo, né, ninguém retira esse adjetivo do Francis Kafka, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele morreu antes disso, né, o Kafka acabou depois, né, ele morreu um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, perdeu um monte de parentes próximos, porque ele era judeu, mas especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a obra dele se tornou clássica, porque parece que ele anteviu muitos dos traumas, né, a gente não tem ideia disso, né, porque a gente não passou por esse tempo, mas pegando pela literatura, a gente consegue reproduzir um pouco dos traumas passados pelas pessoas naquele momento. O fato é que essa pequena fábula aqui, ela é uma narrativa, né, e por isso que é o nosso interesse aqui, toda narrativa, ela possui alguns elementos fundamentais, e todos eles devem ser analisados, né, em sala de aula dos nossos alunos. Eu sempre defendo que você deve partir, no primeiro momento, da análise do gênero em si, para depois chegar às análises posteriores, por exemplo, as relações possíveis com esse texto, com a filosofia, ou com algum ramo da crítica literária, mas no primeiro momento, olhar para o gênero em si, e nesse momento, então, cumpre apontar que toda narrativa possui, fundamentalmente, para que se defina uma narrativa, um conflito, né, uma narrativa curta como essa, ou um romance de vários tomos, né, como o Em Busca do Tempo Perdido, lá do Proust, né, com oito volumes, né, tijolaços, assim, ou o Don Quixote, né, mil seiscentas e poucas páginas, tudo isso é narrativa, tanto quanto esta curtinha aqui, né, um micro conto, tem que ter um conflito, ao mesmo tempo, esse conflito é encenado por personagens que estão num tempo e num espaço, e você tem um narrador que traz tudo isso para nós. Então, vocês têm, fundamentalmente, esses elementos em uma narrativa, ok? Partindo disso, você vai chegar às questões posteriores, é o que eu aponto aqui nesse slidezinho, depois desse, aqui é só uma ilustração que fizeram aí na internet, é porque a obra do Kafka é muito imagética, né, e ela se presta, justamente porque o espaço é muito importante nesse conto, ele se presta a uma adaptação aqui para outras artes também, depois quem quiser, é o Mano dos Slides. Mas é a mesma historinha aqui, tá? Eu aponto aqui, então, de modo coloridinho, né, para dar uma animada, todos os elementos que eu citei. Vejam bem, pessoal, vamos começar pela detecção aqui do narrador, né, vejam bem, o que está em vermelho são as marcas aqui, justamente, do narrador, que aparece, né, o leitor desatento nem percebe isso, nem percebe que há um narrador aqui, porque ele só aparece aqui, o verdinho aqui é por outro, por outro ponto aqui também, né, mas continua sendo as falas do narrador, que é o narrador de terceira pessoa, que tecnicamente a gente chama de heterodiegético, hétero é diferente da diegese, né, ele não pertence à diegese, a narrativa em si, a história em si, ele é externo a ela, não é homodiegético, não é igual à diegese, né, não seria primeira pessoa nesse caso, o narrador não é o rato, por exemplo, né, que seria uma história um tanto quanto diferente. Aliás, esse é um exercício que eu sempre convido, né, eu sempre faço os meus alunos pensarem, né, como que essa história seria se ela fosse narrada, por exemplo, uma história como a metamorfose do Franz Kafka, né, em terceira pessoa também, se fosse narrada pelo próprio Gregor Samsa, como seria essa história? Esse é um exercício interessante, porque se você faz isso, você percebe os traços distintivos, né, e os limites, por exemplo, de uma narração em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Esse tipo de reflexão, pessoal, notem bem, precede a própria análise do texto, né, uma reflexão a partir dos elementos de toda e qualquer narrativa, o que é o narrador, o que ele faz por nós, é o narrador, eu tenho comigo, a primeira instância que você tem que analisar, justamente porque o que nos chega, nos chega a partir de uma visão de um narrador, então, você entender bem o narrador é, assim, metade da análise de uma narrativa. Então, ele aparece aqui e aparece no final, né, justamente para assegurar o mau destino, né, do ratinho. E aí, toda a narrativa, né, todo o discurso vem, entre aspas, né, porque o narrador é um narrador absolutamente protocolar, né, disse o rato, disse o gato e devorou, é, assim, cumprindo um protocolo, é só isso, ele tem que estar aqui justamente para encerrar essa história, porque o ratinho já não está mais para fazer isso, né, então, o protocolo deve ser cumprido por alguém, nesse caso, esse narrador não faz nenhuma apreciação, aí, coitadinho do rato, alguma coisa assim, ou disse o traste do gato, alguma coisa assim, não, ele não faz nenhum julgamento, ele é simplesmente protocolar. Você tem os personagens, né, o rato e o gato, aqui, e daí, tempo e espaço são absolutamente importantes para nós, aqui, justamente, vejam bem, vamos começar pelo tempo, né, eu marquei aqui as menções diretas ao tempo, e isso é um trabalho bem estrutural, tá vendo, pessoal, é colhendo palavras mesmo, assim, né, cada dia mais, a princípio, e assim por diante, né, embora tempo e espaço sejam interrelacionados, né, tudo que existe, existe no tempo e no espaço, né, já dizia Aristóteles, né, se você não existe no tempo e no espaço, ou você está morto, ou você é Deus, né, descartadas essas hipóteses, você existe no tempo e no espaço. Então, em amarelo estão as marcações espaciais, embora nos verbos, por exemplo, aqui, as marcações, né, dos verbos aqui, elas já indicam temporalidade também, então, assim, eu selecionei as mais evidentes, ok? Embora tenha outras expressões que poderiam ser marcadas também. O que nós temos aqui, né, como que você analisa esse conflito, né, deixa eu colocar a flechinha para cima, se não, aí, o conflito, né, a ratoeira e o gato apresentando, apresentando-se, né, como o cessar do tempo e do espaço, ou seja, o cessar da vida. Nesse caso, então, a gente tem, nesta pequena fábula, né, essa, digamos assim, essa parábola em que o tempo e o espaço representam justamente o cessar da vida, né, o, 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 a ausência de um prolongamento e, pelo contrário, né, o esvaziamento de qualquer possibilidade, especialmente representado pelo gato, né, o gato apresentando uma outra direção, mas essa direção, da mesma forma que seria a, no caso da ratoeira, o cessar da vida. Ou seja, eu tô aqui tergiversando, né, dizendo mais do que aquilo que o conto já disse de maneira muito mais breve e imediata, né, como é que a gente analisa isso? Existem várias possibilidades, né, quais os aprofundamentos, então, vejam bem, nesta tela, eu só apontei os elementos da narrativa, bem objetivamente, ok? Não fiz nenhum julgamento de valor, não extrapolei, extrapolei esse elemento aqui da vida e do sentido da vida e tal, porque isso é um ponto secundário, né, que a gente vai fazer agora, no caso, né, você pode, por exemplo, fazer uma relação do gênero fábula com esta pequena fábula, né, o que que costuma ter a ver, né, existir numa fábula tradicional, a ideia da moral da história e tal, e nesta pequena fábula, qual que seria a moral da história para nós humanos? Porque toda fábula contém animais agindo, dizendo coisas, mas a moral da história não é para animais, é para seres humanos. E nesta pequena fábula, qual é a moral da história para nós? É uma moral da história, cá entre nós, extremamente pesada, né, e que, enfim, o Kafka nos joga na cara a todo momento, né, daí para frente, quem conhece a obra do Kafka sabe que ele não pega leve, não. Analisar os elementos biográficos, por exemplo, do Kafka, eu mencionei, né, eu citei aquele trechinho do Carpó, ele já faz isso, raramente um crítico literário não faz isso, não vai um pouquinho lá na biografia do Kafka, porque de fato parece que ele está todo na sua obra. É claro, a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque analisar a biografia buscando determinações para aquilo que nós encontramos no texto é sempre muito perigoso e, sobretudo, muito redutor. A biografia nos ajuda até um ponto e, desse ponto em diante, nos atrapalha e muito. Então, há de se levar em considerar, em consideração, perdão, embora não de modo absoluto, assim, na determinação, senão a gente perde muito do texto. As relações religiosas presentes em Kafka, né, isso o Carpó já menciona e, enfim, é uma leitura que eu gosto muito de fazer, inclusive, não consigo entender Kafka sem esses elementos, esses elementos religiosos, embora não se restrinja a isso. Eu estou muito, sou muito aberto às outras leituras também, né, o professor Edenilson comentou a respeito do Kafka, do cânone político, nos anos 60, especialmente nos anos 60 e 70, se discutiu num congresso, isso está num livro chamado Kafka para uma literatura menor, do Deleuze Guattari, numa nota de rodapé, está dito lá que houve um congresso e o nome do congresso é Por que devemos queimar Kafka? Se discutia abertamente, dizendo que Kafka seria um escritor pequeno burguês e toda a obra dele seria, então, inconveniente para questões políticas, especialmente num ano dos anos 60, ali, francês. O jeito que defendeu Kafka foi o Sartre, né, o Sartre faz uma defesa aberta, encontrando em Kafka um sentido mais profundo para esse olhar político, no sentido muito mais sutil e impensado do que se supunha, né, ele não trata abertamente de questões socioeconômicas e tal, mas tudo isso está, por exemplo, no Gregor Sampson, né, e aí, de fato, não dá para negar, né, nesse sentido, o Sartre está certíssimo. As relações do sentido da fábula com tendências existencialistas da filosofia, por exemplo, existem bibliotecas inteiras que fazem isso já, né, então, é algo meio que instintivo, né, se você lê os Sartre, Camus, esses caras, especialmente, né, do existencialismo francês, ali, puxa, lendo Kafka eu consigo encaixar isso, né, antes tomaram cuidado para não ficar muito mecânico, mas que faz sentido, faz, né, essa questão do absurdo da existência humana, da, da, do peso que é a existência humana, né, o, aquelas frases famosas do Sartre, né, o ser humano está condenado a ser livre e tal, essas frases encaixam muito, muito bem, assim, nas obras do Kafka, então, é uma linha possível, a crítica literária e os elementos da narrativa, né, então, você vai cruzando, vai pegando o que o Carpeau disse, com esses elementos que a gente viu ali, ou que o Deleuze Guattari, eu fiz um vídeo outro dia lá no YouTube, o livro famoso do Ginter Anders, lá, Kafka pró e contra, assim, pega os elementos da crítica literária e vai cruzando, você vai, você vai expandindo e isso não acabou ainda, pessoal, né, o Kafka ainda cabe em leituras para ele, o professor Lidenius falou lá do James Joyce, né, que escreveu o Ulisses, e disse, né, pelo menos em 100 anos a academia vai ficar procurando os mistérios, né, os segredinhos que eu coloquei dentro do livro, o Ulisses é de 1922, né, a gente tá chegando no fim desses 100 anos e a gente não conseguiu resolver, de fato, todos os enigmas lá do Ulisses, do James Joyce, a mesma coisa com relação a Kafka, né, é um autor que ainda produz muito, e é o mais importante, né, pegando o primeiro slide dessa segunda fala minha de hoje, após apagão, né, como é que você se humaniza por meio do Kafka, fazendo esse enfrentamento com essa obra clássica, né, que é a obra do Kafka, mas é um enfrentamento seu, todo mundo que tá me assistindo agora e que vai assistir depois, essas obras nos convidam a todos nós a lermos essas obras, né, esse enfrentamento a partir das nossas vivências e das nossas leituras, né, a gente tem que fazer isso e daí depois fazer o cruzamento com esse repertório imenso de crítica literária em cima dessas obras canônicas, né, e aqui eu paro para passar a bola para o Edenilson. Maravilha, professor Diego, show de bola. Pessoal, o professor Diego empurra todo um autor do século XX, né, e se vocês forem reparar, se vocês voltarem depois, né, o vídeo aí, ou se quiser eu envio um slide para vocês, aquele slide que eu coloquei as características, né, os critérios do, para ser um escritor canônico no século XX, todas essas características vocês encontram na, ou quase todas, nessa pequena peça do Kafka, né, nessa pequena narrativa do Kafka, né, absurdamente concisa, né, mas fala muito, né, com aquele pouquinho de palavras ali. Então, vejam só, no século XX, agora nós vamos retornar para o século XVIII, tá, eu vou falar para vocês de um poema, de um soneto, de um autor chamado Bocage. Esse autor está em voga agora aqui em Ponta Grossa, porque ele é indicado no PSS, tá, cai no PSS do primeiro ano do ensino médio, tá, então os alunos estão tendo que estudar isso daí, né, só que é um autor que oferece bastante dificuldade, pessoal, né, para adolescentes, principalmente, que estão acostumados com uma linguagem quase que referencial, né, que nós temos na literatura de hoje, e se deparam com isso daqui. Pessoal, eu deixei no Word, porque eu quero ir fazendo alterações aqui, né, enquanto eu converso com vocês. Espero que seja possível. esse autor, então, ele oferece dificuldades por ter essa adicção própria do século XVIII, e, né, vocês que já estudaram literatura brasileira, século XVIII, nós temos o arcadismo ou neoclassicismo, né, sendo a corrente literária dominante, tanto no Brasil quanto em Portugal, né, na verdade, Brasil pertencia para Portugal ainda nessa época, né, então aqui é um soneto, pessoal, tá, vamos ler, e eu gostaria que vocês comentassem aí, na, no, quem quiser, claro, né, comentasse aí no chat, o que que entendeu desse soneto na nossa primeira leitura, tá, então prestem atenção. Mavorte, porque impérfida cilada, o cruel moço alígero o ferira, não faz caso da mãe, que chora e brada, quer punir o traidor que lhe fugira. Na sinistra o pavês, na destra a espada, nos ignos olhos, fuzilante a ira, pula a negra carroça ensanguentada, que belona infernal com as fúrias tira. Assim parte, assim voa. Eis que vê posto no colo de Marília o deus alado, no colo aonde tem mimoso encosto. Já Marte arroja as armas e aplacado diz, inclinando o formidável rosto, vale a ter amor, este lugar sagrado. Dessa primeira leitura, o que que vocês podem me dizer? Qual que é o tema do poema? Do que que o poema trata? Marília de Dirceu, bem lembrado, Adline. Marília é um personagem que aparece constantemente na literatura arcade, né? Olha só, já temos uma pista aqui. Marília, então, é um personagem recorrente na literatura arcade, não apenas, né, no no Brasil, mas na literatura portuguesa também. Aparece bastante esse nome no bocage. Então, aparece a Marília ali, beleza. Mas, o que que tem a Marília a ver com a história? Alguém arrisca? Tá na tela ali, leiam de novo, se quiserem. Tem? Alguém arrisca? Do que que fala esse poema? Pessoal, pensem em vocês trabalharem esse poema com aluno do ensino médio, tá? Olha a dificuldade porque nós, professores, passamos, né? O aluno de ensino médio, diante disso, ele vai falar, professor, mas, né, não entendi nada, né? O que que tá falando aí? Não entendi nada, né? É uma dificuldade que daí nós temos que desenrolar para os alunos, isso daí, né? Ano passado, eu já trabalhei com os alunos, esse poeta, eu fazia leituras exaustivas, né? Na sala, o máximo de aulas possíveis que eu podia tirar só para a leitura dos poemas, e para desenrolar esses poemas, eu tirava. Acho que ninguém vai arriscar, então vamos ali. Pessoal, para a leitura de poesia, nós temos que considerar duas coisas, forma e conteúdo. Nós não conseguimos ainda deslindar o conteúdo, do que trata, qual é a temática do poema. Ninguém quis arriscar aí, talvez alguém até saiba, eu, quando era aluno, era muito tímido, eu sempre, quando o professor perguntava, às vezes eu sabia a resposta, mas por timidez não respondia. Então, eu imagino que alguns de vocês até tenham sacado, mas estejam com vergonha de falar. Mas vejam ali, pessoal. Eu coloquei um pequeno glossário ali, que já vai ajudar vocês a resolverem. Pessoal, o professor Diego falou muito disso daí, ele falou da questão da forma e do conteúdo. O professor Diego fez a análise da narrativa. Nós, quando vamos estudar um poema, temos que considerar outras questões, mas basicamente é isso. Forma e conteúdo. O professor Diego apresentou ali as questões formais, narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, e depois apresentou possíveis aberturas de análise, daquele pequeno conto, daquela narrativa. O que eu sempre falo para os meus alunos? Pesquisar, antes de tudo, os termos desconhecidos. Eu fiz um pequeno glossário aqui, só dos deuses. Eu não pus aqui o glossário das palavras difíceis ali. Mavorte, pessoal, é a mesma coisa que Marte. Quem leu aí os Lusíadas sabe que o Camões Volte Meia, em vez de falar Marte, fala Mavorte. É o deus da guerra. Belona também é uma divindade ligada à guerra. Se eu diminuir assim, pessoal, fica bom ainda para vocês? Fica na mesma tela aqui as definições. Olha lá, Belona também é uma divindade ligada à guerra, só que ela é uma divindade mais sanguinária do que o próprio Marte. O Marte é mais aquele deus soldado. A Belona é a deusa da carnificina mesmo da guerra, do bicho comendo. Quem que seria o cruel moço alígero? Se vocês pesquisarem no dicionário, alígero pode significar ligeiro ou pode significar também com asas, alado. Então tem esses dois significados. Não faz caso da mãe. Que mãe, gente? Quem que é a mãe do cupido na mitologia? É Vênus. E fúrias são as divindades encarregadas de executar as sentenças divinas. Zeus manda, os deuses mandam, as fúrias vão lá e executam. Agora vamos para essa segunda leitura. Pessoal, sempre falo para os meus alunos, para ler poesia você tem que estar com o dicionário do lado. É obrigatório isso. Muito bem, Adeline. É um soneto. Muito bem. Muito bem, Adeline. Olha só. Muito bem. Pessoal, é uma obrigação de vocês para ler literatura, estar com o dicionário do lado. E para ler poesia mais ainda. Lembram aquela definição que eu coloquei para vocês do Ezra Pound? Literatura é linguagem carregada de significado até o máximo. Reparem na palavra alígero. Ela tem dois significados. Nós temos que considerar esses dois significados nessa questão de rapidez e também de alado. Vamos de novo para essa leitura, agora que nós já conhecemos alguns termos aqui. Mavorti, porque em pérfida cilada, o cruel moço alígero, então o cruel moço alígero é cupido. Cupido é o deus do quê? Vocês lembram? Coloquem aí no chat. O cruel moço alígero, o ferira. Não faz caso da mãe que chora e brada, quer punir o traidor que lhe fugira. Na sinistra, o pavês. Na destra, a espada. Nos ígnios olhos, fuzilante a ira. Pula a negra carroça ensanguentada que belona infernal com as fúrias tira. Assim parte e assim voa. Eis que vê posto no colo de Marília o deus alado. Quem que é o deus alado, será? No colo aonde tem mimoso encosto. Já Marte arroja as armas. Arrojar, olha só, indo no dicionário, a gente descobre que arrojar é largar, soltar. Então ele solta as armas. E aplacado diz, inclinando o formidável rosto, valha-te amor esse lugar sagrado. Alguém agora, depois dessa segunda leitura, consegue dizer do que trata o poema? É uma resposta, Adline? O poema trata de amor? Ah, não, é deus do amor. Muito bem, muito bem. Cupido é o deus do amor. Então, você tem que ir jogando com esses significados, pessoal. Repare, nós estamos agora na literatura neoclássica que está o tempo inteiro com os olhos na antiguidade clássica. Então nós temos aqui os deuses da mitologia romana aparecendo como elementos do poema. E isso é característica do arcadismo. Esse é retorno aos clássicos. Alguém que é arriscado, viticato ao poema, já conseguiu decifrar? Não? Então, pessoal, daqui a pouco eu conto. Eu fiz um esquemão para vocês ali. Mas então vejam só. Nós temos os elementos de conteúdo e temos os elementos formais. Primeiro passo, então, é ler o poema uma vez e destacar esses termos desconhecidos. A partir daí você vai ter elementos para decodificar quase aquele enigma que nós temos ali. Então, outra coisa é reler o poema muitas vezes. Com o tempo, pessoal, de tanto praticar, isso fica automático. Fica automático. Você lê a primeira vez o poema livre, você já consegue matar a charada. Agora, no início é difícil mesmo. E os nossos alunos vão ter essa dificuldade. Os alunos do ensino médio, acostumados com outro tipo de literatura, vão achar isso incompreensível e desencorajador. Mas nós somos professores e temos a obrigação de auxiliar os alunos nesse caso. Então, obrigação nossa, responsabilidade nossa. Observar os aspectos temáticos do conteúdo. De que fala o poema? Nós já sabemos que tem ali uma porção de elementos mitológicos. Mas o que esses elementos mitológicos estão fazendo? E daí eu coloco ali identificar se há um campo semântico. Há um campo semântico aqui, pessoal. Campo semântico é aquelas palavras que têm uma semântica próxima, aproximada, significados, mais ou menos aproximados. Vocês conseguem identificar? Se há um campo semântico? Se vocês foram ao dicionário, aposto que alguns já foram ao Google pesquisar o que é sinistra, o que é pavês. Pavês é a mesma coisa que escudo. E espada. Lá em cima nós temos Marte, nós temos Belona, nós temos Carroça, nós temos Ensanguentada. Pessoal, isso daí são elementos do campo semântico da guerra. Olha só, demos mais um passo aqui na compreensão. É do campo semântico da guerra. Então, será que é de guerra que trata isso daqui? Esse poema é sobre a guerra? O que vocês acham? Esses elementos mitológicos estão ali ordenados para falar de guerra? O que vocês acham? Está incompreensível ainda, gente? Outra coisa que oferece aqui dificuldade é a dicção do poema. Como o poema é composto, daí já entramos aqui nas questões formais, pessoal. O bocage usa a inversão sintática, usa hipérbatos. É a inversão sintática ali, justamente, que causa a dificuldade maior para os alunos, que estão acostumados na ordem direta da língua portuguesa. Gramaticalmente falando, olha como é importante a gente estudar gramática também, gente. Gramaticalmente falando, qual é a ordem direta da língua portuguesa? Sujeito, verbo, complemento. Vocês, na hora de ensinar isso para os alunos, vão ter que colocar esses versos na sua ordem direta. E eu coloquei, obviamente, já na ordem direta para vocês aqui, para ficar mais claro. Olha lá, a primeira estrofe. Mavorte, porque em pérfida cilada o cruel moço alígero o ferida não faz caso da mãe que chora e brada quer punir o traidor que lhe fugira. O moço cruel que voa ligeiro, vocês sabem, é o Cupido. Então, ele fez uma cilada, ou seja, feriu o Marte, escondidinho lá, feriu o Marte. Como que o Cupido fere as pessoas? Todo mundo sabe. Aparece em desenho, aparece em filme. Como que o Cupido fere as pessoas, gente? Respondam aí no chat. Isso vocês sabem. Vocês já viram, com certeza, até na propaganda daquele chocolate que tinha, daquele bombom, a Serenata de Amor, antigamente, em anos 90, tinha uma propaganda do Cupido que atirava flechinhas. Esse negócio de atirar flechinhas significa que o Cupido está fazendo com que a pessoa se apaixone. O Deus do Amor faz as pessoas se apaixonarem. Então, o Marte foi ferido pelo Cupido. Ferido, então, metaforicamente, ferido de amor. Olha como é que você tem que fazer nessa jogada. O moço cruel que voou ligeiro em uma cilada pérfida feriu o Marte. Feriu o Marte de amor. Marte não fez caso da mãe. Quem que é a mãe? Vênus, a mãe do Cupido. que chora e brada. Ela fala, não persiga o meu filho. Provavelmente, é isso que ela quer, que ela está bradando. Meu Deus do céu, o Marte é o deus da guerra, vai acabar com o piazinho. E o Marte vai punir, punir o traidor que fugiu. Quem que é o traidor que fugiu? O Cupido. Olha só, então, inicia-se uma perseguição celeste, divina, aqui, né? O Marte, o deus da guerra, vai perseguir o Cupido. E como que ele persegue? Na sinistra, ou seja, na mão esquerda, carrega o escudo, o pavês. Na mão direita, carrega a espada. Os olhos de fogo fuzilam ira. É como se ele estivesse soltando raios de fogo, né? Que simbolizam a raiva que ele estava sentindo. Isso é o Marte, né, gente? O que que ele faz? Ele embarca na carroça ensanguentada. É a carroça do Marte, deus da guerra, então ela é ensanguentada. E, ó, isso já é um sinal. O Marte tá louco, ele tá afim de sangue, né? Que Belona, Belona sempre aparece como auxiliar do deus Marte nas guerras, tá? Então a Belona vai lá, ela é auxiliar do Marte, ela tira a carroça, né? E as fúrias, fúrias, como eu falei pra vocês, são as que fazem justiça, tá? Então vejam só, ele está disposto a perseguir o Cupido, né? E acabar com o Cupido, fazer justiça. Continuando. Assim parte, assim voa. Eis que vê posto no colo de Marília o deus alado. Olha que bonitinha a cena. O deus alado foi buscar refúgio no colo de quem? De Marília, uma humana, que é sempre a musa dos escritores do arcadismo. No colo, no colo onde tem mimoso encosto. Marte parte rapidamente e encontra o Cupido no colo de Marília. Olha o que acontece. Já Marte arroja as armas e aplacado diz, inclinando o formidável rosto. Vale a ter amor este lugar sagrado. Traduzindo aqui pra nós, né? Em ordem direta. Então Marte baixa as armas e acalmado, aplacado, né? Acalmado, diz, inclinando o rosto assustador. Pessoal, formidável significa assustador, tá? Na sua acepção mais antiga, tá? Inclinando o rosto assustador. Este lugar, esse lugar sagrado que socorre Cupido. Olha só, pessoal. Ficou agora entendível? Ficou inteligível? O que vocês acharam do poema? Nós temos uma ofensa, né? O Cupido joga uma flecha e fere Marte. Ele fala, meu Deus do céu, tô ferrado, agora eu vou ficar apaixonado e fica com raiva do Cupido e persegue o Cupido pra castigar o Cupido, né? Só que o Cupido, muito malandro, busca refúgio na grande musa da literatura árcade. O Marte encontra a Marília e fica sem reação, porque a Marília é quase uma deusa pros árcades. O que o poeta quis, então, pessoal, com esse poema? Contar uma historinha de perseguição? Mais do que isso, por meio dessa historinha de perseguição, ele está louvando a Marília. Ele está falando que ela pode até aplacar a ira de um Deus. Olha que coisa bonita. Existe uma melhor coisa, né, de você falar pra uma mulher que ela é capaz de conter a ira, ela é capaz de acalmar os outros com a sua presença. Olha só, que bonito isso, né? Então, pessoal, é um poema de amor, né? Ele está louvando a mulher amada, no caso, a Marília encarnava uma mulher por quem o poeta era apaixonado. Então, ele coloca o eu lírico narrando essa história em que nós temos um Deus, o Deus da guerra sendo aplacado por uma humana, né? Pensem que coisa bonita, que coisa elogiosa, né? Muito bem, Aline, enaltecer a Marília, né? Olha só, Darmerson, dialética entre razão e sentimento, muito bem, ferido de amor, muito bem, Adeline, muito bem. O chat não estava correndo aqui, eu achando que vocês não estavam respondendo, mas vários estavam respondendo. Desculpem, só agora eu vi. Muito bem, a Ana Paula também participou, perdão, gente, eu não vi que estava correndo aqui. O Leandro também participou, desculpe, desculpe. Nossa, nossa, perdão, eu não vi correr aqui, gente. Pessoal, então vejam, nós fizemos a análise só do conteúdo, tá? O professor Diego colocou uma lista lá de possíveis entradas para vocês fazerem a interpretação do Kafka, né? Eu coloquei aqui dois elementos que dava para nós usarmos como início, um sentido literal, que é o episódio do cotidiano dos deuses, né? Com mistura de um elemento humano ali. E, por fim, né? Um nível de interpretação mais aprofundado, né? Que o poema trata da mulher amada que tem o poder de aplacar a ira. O Marte ali, pessoal, não simboliza o próprio Marte, né? Ele tá simbolizando sentimentos ruins. E a Marília, em última instância, representa as coisas boas, né? Então, nós temos uma vitória do amor e uma vitória do que é bom diante do que é ruim e do que é violento. Olha que coisa bonita, né, gente? Claro que dá para fazer outras interpretações, mas não vai dar tempo de eu abordar aqui, né? Na verdade, o professor Diego tinha preparado um outro poema, né? Para trabalhar com vocês. Um poema do modernismo também, Manuel Bandeira, né, professor? E eu também tinha preparado um outro poema, só que não vai dar tempo porque já estamos em cima da hora aqui. Professor Diego, quer falar alguma coisa? É, não, é só complementando aqui, muito boa a tua análise aí, eu precisaria de bem mais tempo para chegar perto do que você nos ofereceu aí, fantástico. Eu fui me lembrando até, a Ana Paula comentou ali, na hora que você perguntou, ela respondeu direto, eu achei que era de guerra o poema. Eu lembrei de um capítulo de um livro chamado O Amor e o Ocidente, do Denis de Roujimont, que você conhece também, né, e lá ele tem um capítulo específico em que ele trata da linguagem do amor como linguagem da guerra, e ele diz que isso é uma recorrência no Ocidente, né, desde sempre parece que nós gostamos de pegar metáforas bélicas, né, metáforas da guerra para dizer, né, do cativo, do sujeito que foi vencido, vencido, né, e a flecha e tal, para associar, para descrever, né, a relação amorosa como uma guerra mesmo, né, a ser vencida, conquista, né, tudo vem da guerra mesmo, essas metáforas. Só para dar um pitaco aí. Olha só que interessante, que o Christopher, como eu tive a interpretação de que ela aplacou a ira dele por consequência da flecha do cupido. Sim, também dá para fazer essa interpretação, né, mas vejam que, né, muito bem lembrado, professor Diego, né, essa questão da guerra do amor, o amor visto como guerra, né, e, mas no fim das contas, essa coisa, né, violenta do amor é aplacada pela presença de uma mulher, né, coisa típica ali dos nossos árcades, né, isso daí também aparece em alguns momentos na linha de Dirceu, né, e aparece muito na obra do Bocage, tá, muito mesmo, né, o Bocage tinha esses arrombos aí de amor que colocavam ele às vezes, né, ao contrário do típico escritor árfade racional, ele ficava muito mais próximo de um romantismo, né, graças a esse sentimentalismo que ele começa a demonstrar ali no final da obra dele. Pessoal, né, outros elementos que vocês devem levar em consideração, não deu tempo de eu tratar isso aqui, né, mas dos elementos formais, né, logo de cara ali, a Adeline havia dito que era um soneto, né, vocês têm que analisar num poema sempre a questão da métrica, há métrica ou são versos livres, há rimas ou são versos brancos, né, essas rimas, as palavras que são escolhidas para rimar também tem uma funcionalidade dentro do poema, né, o grande escritor, pessoal, não coloca nada ali por acaso, tudo tem uma funcionalidade, tá, se ele escolhe rimar determinadas palavras é porque tem alguma coisa que ele está querendo dizer com isso, tá. repetição de alguma consoante específica, né, a literação, repetição de alguma vogal específica, assonância, né, por exemplo, ele está falando de algum tema triste, ele usa mais vogais fechadas, né, por exemplo, com ênfase no U, né, no fonema de U, né, metáforas, né, e outras figuras de linguagem, né, a gente nem chegou a abordar essa questão aqui das metáforas e outras figuras de linguagem, né, mas vejam que esse poema aqui renderia horas e horas e horas de análise, de conversa, né, dá para escrever um artigo, né, tranquilamente, só abordando esse poema aqui. E vejam só, pessoal, nós professores temos a dificuldade diária, né, de ensinar isso para os alunos, né, se coloquem aí no lugar do aluno diante de um poema desse, né, o aluno fica em desespero, ele não está acostumado com esse tipo de linguagem, pessoal, e como eu falei para vocês, é nossa responsabilidade como professores desenrolar e tornar isso fácil para os alunos, né, isso afasta muita gente da literatura, né, gente, infelizmente. Nós vivemos numa era em que as pessoas escrevem muito, né, em aplicativos de conversa, rede social, etc., leem coisas que são mais diretas, que não têm essas sofisticações, né, ou se vocês não quiserem chamar de sofisticações, essas dificuldades da linguagem, e acabam perdendo a empolgação com a literatura quando dão de frente com uma obra que oferecem esse tipo de dificuldade, né, mas assumamos a nossa responsabilidade, gente, né, nós temos que dar um jeito, é a nossa obrigação, repito, é a nossa obrigação tornar a literatura fácil e atrativa para os alunos, né. Encerro aqui, quer falar alguma coisa, professor Diego, para concluirmos? Não, acho que é isso mesmo, né, eu só gostaria, então, de agradecer aí a atenção de todo mundo, né, nos dois dias aí, dizer que foi um prazer falar de novo aí para o pessoal, tanto da SECAL, quanto o pessoal da UEPG aí, que conhece a gente de outros carnavais, né, os amigos que estão presentes também, agradeço, sobretudo aí, e deixo, né, os meus votos aí de uma boa noite. O bacana é que esse evento acabou unindo o EPG e SECAL, né, professor Diego? Alguns ex-alunos aí que foram meus alunos na UEPG, ex-alunos da SECAL, alunos atuais da SECAL, né, tem até alunos de jornalismo aí, por exemplo, a Isabel, que é de jornalismo, né, tem alunos estrangeiros aí, a Midori, né, nos honrando com a sua presença estrangeira, né, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, né, a participação de vocês, o interesse de vocês, muito bacana quando a gente vê alunos interessados nessas questões, né, que geralmente não são atrativos, o legal é ler literatura, né, gente, não ficar teorizando sobre literatura, mas, né, nós professores e futuros professores temos essa responsabilidade, então temos que estudar, né, continuem assim estudiosos, né, e interessados na literatura. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e daí encerramos aqui, ok? Uma boa noite a todos. E bom curso de letras, tá começando, né, bom TCC pra quem tá encerrando, né, sucesso na carreira pra quem já é professor. É isso aí. Valeu, pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.